A Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, tem a satisfação de receber e dar as boas-vindas a todos neste webinar com o tema Cooperação Jurídica Internacional, promovido pela Comissão de Direito Internacional da UABMG. Com a palavra, o presidente da Comissão de Direito Internacional da UABMG, mestre em Direito Internacional pela UFMG, advogado especialista em Direito Internacional, doutor Mark Martin, para a abertura e condução dos trabalhos. Olá, está tendo uma interferência aqui. Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a UAB, a presidência da UAB, a pessoa do doutor Raimundo Cândido. Eu estou ouvindo a minha voz duplicada. Está tendo um problema aqui? Tem que fechar o YouTube. Ou o senhor silencia o YouTube e acompanha só pelo Zoom, ou fecha o YouTube. Ok. Ótimo, agora voltou. Me desculpem. É uma honra estar aqui representando a Comissão de Direito Internacional, com os ilustres colegas, e eu queria agradecer muito a presidência da UAB nesse dia, a vice-presidência da UAB, na direção das comissões de Minas Gerais. É uma honra para nós apresentarmos um tema muito importante do direito internacional, que é cada vez mais utilizado na prática e tem sido objeto de profundos estudos e de profundos avanços na jurisprudência do STJ, do STF, à medida em que os institutos jurídicos avançam com a maior colaboração, o maior intercâmbio internacional entre as pessoas. Então, eu estou abrindo aqui o nosso evento sobre cooperação jurídica internacional. Nós vamos falar da esfera cível, da esfera penal, com ilustres advogados que trabalham nessa área no dia a dia e que têm muita experiência e que vão poder apresentar esses temas com muita expertise. Então, a cooperação jurídica internacional, falando em temas em um sentido amplo, em temas gerais, é basicamente um intercâmbio para o cumprimento extraterritorial de umas medidas processuais ou administrativas, sejam aquelas provenientes do judiciário de um Estado estrangeiro, e hoje, como a gente está vendo cada dia, cada vez mais, o auxílio direto, a colaboração administrativa entre entes administrativos, desburocratizando a comunicação entre os Estados, eliminando etapas desnecessárias. É claro que pode haver uma reciprocidade pela via diplomática entre os países na ausência de um tratado específico, mas a cooperação jurídica internacional tem uma tendência cada vez maior de eliminar etapas que envolvam o Itamaraty, tentar fazer um contato direto entre autoridades centrais de diversos países, e facilitar, então, essa colaboração, essa comunicação. A cooperação jurídica internacional sempre conta com a figura da autoridade central. A recepção e a transmissão de dados, de pedidos de cooperação, passam por uma autoridade central. O Ministério da Justiça, aqui no Brasil, é por excelência a autoridade central designada na ausência de uma designação específica. Mas nós temos também colaboração entre órgãos do Poder Judiciário, e aí entra o STJ como figurante principal nessas situações. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir casos específicos e situações específicas, e, para isso, o CPC elencou os objetos, o objeto da cooperação jurídica internacional no Brasil. Nós vamos falar de alguns deles aqui hoje, na esfera civil e na esfera penal. Para falar aqui do artigo 27 do CPC, que elenca os objetos, nós podemos ter citações, nós podemos ter intimações, colheitas de provas na esfera internacional, necessitando dessa colaboração, então, entre os estados. Nós temos aí a homologação e o cumprimento de sentenças estrangeiras, decisões estrangeiras, concessão de medidas judiciais de urgência, nós temos assistência jurídica internacional e várias outras medidas nesse sentido. Então, falando aí dos grandes campos de cooperação jurídica internacional, nós temos o auxílio direto, nós temos as cartas rogatórias e nós temos os reconhecimentos e execuções de sentenças estrangeiras. Quando a gente fala de auxílio direto, nós temos o Código de Processo Civil, que em 2015 começou a regrar de forma mais específica essa colaboração administrativa, digamos assim, sem a necessidade do Poder Judiciário, onde tem a autoridade central encaminhando para outra autoridade central congênere no estrangeiro, um pedido administrativo e facilitando, como eu disse anteriormente, a comunicação e a colheita de atos e colheita de provas, informações de ordenamento jurídico estrangeiro, além de várias outras hipóteses aí que nós podemos falar com mais detalhe ao longo da nossa manhã hoje. O artigo 33 do Código de Processo Civil diz assim, recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia-Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Então, nós vemos aí que, em alguns casos, a Justiça Federal, por ser acionada pela Advocacia-Geral da União, também pode entrar no circuito para auxiliar diretamente autoridades administrativas e fazer cumprir alguma dessas exigências quando é preciso de um poder maior para uma eficácia maior, levando a cabo aquele pedido de auxílio administrativo. Não vou entrar em detalhes aqui, estou falando de linhas gerais por hoje. Mas nós temos, então, por sua vez também, as cartas rogatórias. As cartas rogatórias, elas têm sido usadas no Brasil desde o século XIX. Então, nós temos pedidos formais de auxílio para instrução de processo, para atos ordinatórios, atos executórios, que são feitos por via de carta rogatória. No século XIX, era muito simples pedidos de vindos de Portugal chegar no Brasil e irem direto para o Poder Judiciário aqui, sem passar por um controle do Estado. e com o tempo foi havendo aí uma atuação, pelo menos uma checagem do Estado, desses pedidos vindos de poderes judiciários, especialmente nos casos de execução de ordens vindas do judiciário estrangeiro. Depois passou o STF, essa incumbência, e atualmente é o STJ quem faz o processamento das cartas rogatórias. Nós vamos ouvir isso num painel mais à frente hoje também. Nós temos as cartas ativas e as cartas passivas. Nas ativas, o tribunal estrangeiro, ele envia para o Ministério da Justiça, mais especificamente, para o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, o seu pedido, e isso vai ser processado aqui no Brasil. Nós vamos ouvir nos primeiros painéis hoje, na esfera penal, como isso é feito na prática. Na verdade, os pedidos penais têm fomentado e aumentado a prática no Ministério da Justiça e na jurisprudência brasileira de como se dá efetivamente esse procedimento. nas passivas, o STJ concede a Z4 e a Justiça Federal é quem cumpre essas decisões. Em casos, a jurisprudência tem permitido até penhoras por meio de cartas rogatórias. O Adler vai falar hoje sobre isso. Nós temos casos de intimação para investigação de paternidade na esfera de direito de família internacional. Nós temos até cartas rogatórias envolvendo regulamentação de visita. é menos comum, mas nós temos alguma jurisprudência nesse sentido. Nós temos casos de cobrança de pensões alimentícias. Então, para vocês terem uma ideia de como é importante o tema para poder levar a cabo essas questões de direito internacional. E, por fim, eu quero falar sobre reconhecimento e execução de sentença estrangeira, que é um tema muito intrigante, é um tema muito interessante, até mesmo no meu escritório, é um dos temas favoritos na prática, e vou deixar para os colegas também falarem especificamente, mas é uma modalidade de cooperação jurídica estudada pelo direito internacional privado. E, por fim, aqui nós temos como válvula de escape principal a ordem pública. A cooperação jurídica internacional sempre passa pelo crivo do respeito à ordem pública nos países... Oi, alguém falou alguma coisa? Não, foi uma... Ok, então, nós vamos falar sobre a ordem pública hoje também. Não tem como falar de cooperação jurídica sem falar dos momentos nos quais decisões e pedidos estrangeiros podem ser denegados e podem ser rejeitados. Portanto, embora interesse diplomático, interesse de manter um bom relacionamento entre os países, manter a reciprocidade, é sempre importante saber que existem restrições para os pedidos de cooperação jurídica. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para a doutora Maria de Lourdes Albertini, que vai falar sobre cooperação jurídica internacional em matéria penal. Falar sobre extradição, transferência para execução de pena e transferência de pessoa condenada. Tema muito importante. A doutora Maria de Lourdes é advogada, é professora de Direito Internacional da PUC Minas, tem graduação e pós-graduação em Ph.D. em International Economic Law pela Bocconi University de Milão e é doutora e mestre pela PUC Minas. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutora Maria de Lourdes. Com a palavra. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa nossa casa, que é a UAB de Minas Gerais, da qual eu participo há mais de 25 anos como membro e compartilhando essa mesa aqui com grandes amigos, amigos de vida, a Luciana, o Davi, o Jorge e os novos amigos, Sérgio Botinha e agora o Mark, que me prestigiou em me convidar para participar dessa mesa. Eu que fiz parte da banca dele de doutorado, foi uma honra, Mark, estar na sua banca lá na UFMG e agora venho aqui apresentar este tema, que é um tema não especificamente só da minha área de atuação profissional, mas, sobretudo, da minha área de atuação profissional acadêmica. E a escolha do tema que eu propus é porque faz parte de uma disciplina que eu leciono na UFMG, inclusive, e que trouxe para mim uma série de questionamentos acerca do direito internacional privado. Sem mais delongas e agradecendo a todos mais uma vez, ao AB e aos colegas que estão aqui comigo, desta comissão da qual eu tenho muita honra de estar aqui, gostaria de começar falando que a globalização, a interdependência econômica, os fluxos migratórios, a rapidez da disseminação da informação em virtude da tecnologia, já um clichê, são apenas alguns fatos que vêm acelerando as relações interestatais e demandando uma maior integração da prestação jurisdicional no espaço transnacional, este em sentido lato, como ensina o André de Carvalho Ramos. O professor Hermes Vilches Guerreiro, que foi meu professor e atual diretor da faculdade da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Direito, na sua tese de doutorado, da qual eu também fiz parte como suplente, traz, por sua vez, algumas informações históricas essenciais para não deixar que tenhamos uma visão tão limitada do nosso próprio tempo e diz que os primeiros estudos acerca da cooperação internacional em matéria penal remontam do século XIX, quando ocorreu o primeiro congresso penitenciário realizado em Londres em 1872. Seguiram-se a esse o de Roma em 1885 e de Paris em 1895. Seguimos com o professor Hermes para o século XX e ele cita Raul Servini que nos atualiza. Já ali, em abril de 1916, Alberto I de Mônaco, obedecendo a motivações tão pessoais quanto pitorescas, convocou o primeiro congresso de polícia judicial. Este congresso pessoal que contou com a participação de juristas e policiais de 14 países veio trazer para nós depois a nossa conhecida hoje Interpol. Isso aconteceu no âmbito ali do chamado Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que é um pequeno bloco regional no âmbito da Europa. Mas vamos seguir no nosso tema principal, senão nós ficaremos aqui divagando e não conseguiríamos cumprir aquilo que nós nos propusemos a falar hoje. Ainda Raul Servini diz que a cooperação internacional em matéria penal nasceu como uma consequência da necessidade de formular respostas suficientes ante ao fato tangível de que, enquanto a defesa social em matéria penal se exercia primordialmente em âmbitos circunscritos limitados pelo princípio da territorialidade, a delinquência já se internacionalizava, seja para operar desse modo organizações dedicadas ao tráfico de entorpecentes, de pessoas, seja em razão da modalidade específica do delito cometido, apoderamento ilícito de aeronaves em voo, ou inclusive para afastar a ação justiça penal estatal. Nega essa realidade, alegar essa realidade, vai dizer ele, afirmava que seria tolerar o descumprimento da prestação jurisdicional no que tange a este objeto. E no Brasil? No Brasil, já no projeto do Código de 1890, já previa a cooperação jurídica internacional em matéria penal. Códigos subsequentes, projetos subsequentes também, o Gaudino Siqueira de 1913, o projeto Sá Pereira em 1928, Vigílio de Sá e outros demais até se chegar ao código atual onde não existe esse tipo de previsão. Atualmente, a matéria está sob a luz da Lei de Migração 13.445 de 2017, que é uma lei pautada em pilares de direitos humanos. E fica aqui a dica do que falaremos daqui a pouco para demonstrar o porquê que é necessário a transferência para execução de pena, a transferência de pessoa condenada e depois comentaremos a questão da extradição. Acertadamente, na minha opinião, o legislador da Lei 13.445 entendeu por bem separar a saída compulsória e colocar a extradição junto num capítulo à parte, que é o capítulo 8, das medidas de cooperação. Na sessão 1, a extradição, na sessão 2, transferência de execução da pena e, na sessão 3, transferência da pessoa condenada. Na seara penal, então, os pedidos de cooperação jurídica internacional, como já colocou o Mark, passam pela carta rogatória e auxílio direto, mas são recebidos exclusivamente por certas autoridades públicas, como juízes, membros do Ministério Público, delegados de polícia, defensores públicos. As funções dessas autoridades são cumprir atos de comunicação processual, citações, intimações, notificações, atos de investigação ou instrução, oitivas, obtenção de documentos, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, ou ainda algumas medidas constritivas de ativos, como bloqueio de bens ou valores no exterior. Dados no Brasil da cooperação jurídica internacional em matéria penal mostram que o Brasil é um país eminentemente demandante desta cooperação internacional, posto que mais de 80% de todos os pedidos se referem a demandas de autoridades brasileiras para o exterior. E dentro do órgão Ministério da Justiça, quem exerce esse papel é o DRCI, que cumpre com todas as partes do fluxo e funcionamento para viabilizar o cumprimento da cooperação jurídica internacional. A UDRCI participa também de alguns órgãos em que o Brasil coopera, como o caso do Iberred, do GRUV, do RRAG e outros tantos órgãos de troca de informações internacionais. Eu gostaria de passar para a justificativa penal para a existência desses tipos de institutos. Primeiro, a transferência para a execução de pena é um instituto que prevê a transferência de execução de pena de uma pessoa que tenha fugido do país onde foi condenada para evitar o cumprimento da sentença para o Estado de sua nacionalidade. O Estado que emitiu a condenação pode solicitar ao país para o qual a pessoa se evadiu a transferência da execução da pena para que esse último assuma essa execução. A justificativa para essa medida eu me socorro também do Hermes porque é professor de direito penal e grande advogado conhecido por todos nós na área. E assim ele vai justificar a existência de tal instituto. Seja pela globalização, pela grande quantidade de migrações, especialmente dos indocumentados, pelo crescimento do denominado crime organizado, pela transnacionalização do crime, pela facilidade de viajar de um país para o outro ou para outras razões, é que cada vez maior o número de estrangeiros presos nos mais diversos países e as estatísticas tendem a aumentar. No Brasil, alguns dados relevantes, como, por exemplo, a quarta maior população penitenciária do mundo atrás apenas dos Estados Unidos, da China, da Rússia. Ou seja, temos uma população carcerária, dados esses, trazidos por Hermes na sua tese de doutorado, ainda em 2012, cuja atualização eu não tive no momento competência, mas fica a critério de vocês consultarem o IFONPEN, em 2012, essa população carcerária era de 548 mil pessoas em torno de, o que remonta mais ou menos 1% da população carcerária brasileira. Não é um número insignificante. Há no mundo um grande contingente de brasileiros presos também. Segundo o Itamaraty, a maior parte desses brasileiros estão presos pelo crime de tráfico ou porte de drogas, mas também muitos estão privados de sua liberdade por crimes contra patrimônio, crimes contra a vida, crimes sexuais e crimes migratórios. Portanto, o objetivo dessa medida não é a necessidade deste consentimento da pessoa condenada, mas sendo executada uma medida para que tenha a devida prestação jurisdicional. os estatutos legais então envolvidos da transferência da pessoa condenada e execução de penas impostas pela República Federativa do Brasil e Reino dos Países Baixos começou ali num acordo firmado em 2013 e que culminou no decreto 7906, que é o decreto que vai promulgar o referido acordo. E atualmente, como eu já coloquei, a lei 13.445 de 2017, na sua sessão 2, artigos 100 a 102. Eu gostaria de passar para a justificativa da execução para a transferência de execução de pena. Eu gostaria só de me referir aqui diretamente que trata-se de uma medida de fim humanitário, fazendo com que o condenado possa cumprir a pena no seu estado de origem na perspectiva de que tem uma reabilitação para a sociedade facilitada. E aí, mais uma vez, eu chamo o Hermes para o nosso bate-papo aqui, onde ele vai dizer que essa matéria não é atual e que as primeiras devoluções e trocas de presos estrangeiros não ocorreram por razões nobres ou humanitárias, não. Mas, na antiguidade, encontramos algumas situações que eram por razões políticas, comerciais e econômicas. Nos conflitos bélicos na antiguidade, quando se aprisionavam os soldados inimigos, estes quase sempre eram mortos ou transformados em escravos. Consequentemente, era preciso manter estabelecimentos também para aprisioná-los, vigiá-los, alimentá-los. E, por diversas razões, tal fato acabou se tornando contraproducente e a necessidade da troca de presos, então, sem maiores formalidades. Ele vai trazer para nós várias situações, tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, em que essas transferências de presos ocorreram, mas, por fim, eu gostaria de me socorrer ao final da tese dele nesse sentido, para mostrar que, ao longo do século XX todo, nós vamos ter várias situações de trocas de pessoas condenadas, sobretudo na fase da Guerra Fria, em que vários espiões foram, sim, transferidos de um país para outro. Não é diferente o século XXI. em 2008, mais recentemente, ocorreu a experiência de troca de presos entre as repúblicas da Geórgia e da Rússia, mediante um acordo que foi estabelecido entre dois países e houve a libertação de 85 civis georgianos presos em Ossédia do Sul. Em contrapartida, a Geórgia libertou 13 terroristas que estavam sob seu domínio. Vários outros casos são trazidos para nós e, muitas vezes, esses casos precisam ser mediados, como aconteceu, por exemplo, no caso do Hezbollah, em que teve essa troca mediada pela Cruz Vermelha, que foi o órgão representante designado pela ONU para tal. Bom, já em 2016, a gente teve o caso, em Irã libertou quatro cidadãos americanos em Teherã, entre os quais se encontrava um jornalista iraniano-americano do Washington Post, Jason Rezanyan. condenado por espionagem em troca de sete cidadãos iranianos que tinham sido presos nos Estados Unidos. Bom, a necessidade, então, ela se mostra preemente e o Infopen de 2017 traz alguns dados. Nós tivemos ali 1.225 presos estrangeiros em território brasileiro provenientes da América, 541 da África, 278 da Europa, 123 da Ásia e 4 da Oceania. Vejam que não é um dado inexpressivo de forma alguma. Nesse sentido, me socorro novamente de guerreiro para dizer que existe, sim, a necessidade de transferência, já que trata-se de pena privativa de liberdade e é preciso haver, então, essa reintegração social do condenado ao seu meio de origem. No caso de preso estrangeiro, como se expõe neste trabalho, é um objetivo que só é possível se ele cumprir a sua pena em país, no local onde viveu e para onde ele retornará depois de cumprida a pena. Agora entendemos por que essa matéria está sendo tratada numa lei cujo pilar fundamental é direitos humanos, lei 13.445, estatuto, que veio substituir o estatuto do estrangeiro à nossa nova lei de migração. Muito bem, a gente passa agora a transferência de pessoa condenada, eu não sei qual é o meu tempo, me parece que já estou com 15 minutos, eu gostaria, Marco, por gentileza, você poderia me atualizar quanto ao meu tempo? Pode ficar à vontade, está dentro. Muito bem. Quais são os dados sobre a transferência de pessoa condenada? Existe uma tabela que foi construída pelo professor Hermes e a gente tem, em 2017, 150 pessoas que foram transferidas, 10 transferidos para a Argentina, ao Brasil, então como passivo, a transferência passiva, 10 para a Argentina, ou seja, transferências efetivadas de estrangeiros transferidos do Brasil para o seu país. 7 para o Canadá, 6 para o Chile, 79 para a Espanha, 18 para o Paraguai, 8 para Portugal, 3 para Reino Unido, não, perdão, 3 para Reino dos Países Baixos, Bélgica, Holanda e Luxemburgo e 21 para o Reino Unido. Transferências agora ativas efetivadas, brasileiros transferidos do exterior para o Brasil, um proveniente da Argentina, dois da Bolívia, um do Chile, 46 da Espanha, dois dos Estados Unidos, três do México, um de Moçambique, dois do Panamá, três do Paraguai, um do Peru, 105 de Portugal, e quatro do Reino Unido, totalizando 171 dados, esses, repito, de 2017. Portanto, concluímos esta parte de que o direito penal nos últimos dois séculos passa por esse acelerado processo de internacionalização, como dissemos, o que acentua a cooperação internacional, notadamente para reprimir crimes, prender delinquentes e assegurar a execução da pena. Contudo, mais recentemente, nas palavras também de Guerreiro, essa cooperação também vem sendo aplicada para humanizar a execução penal, como é o caso deste nosso Instituto aqui. O surgimento e a evolução da normatização, da transferência de execução penal como Instituto Jurídico, é de aparecimento recente, não só no Brasil, mas também no direito estrangeiro. Há um nítido processo de humanização do direito penal em sua longa existência e essa evolução ainda não está concluída. Muito bem, passamos agora a nossa regulamentação da transferência de pessoa condenada nas seções, na seção 3, artigos 103 e 105 da Lei 13.445, fica aqui, então, toda a delimitação normativa a respeito do tema e, finalmente, a extradição. Numa breve exposição acerca do tema, a gente poderia dizer que a extradição é um ato de cooperação internacional que consiste na entrega de uma pessoa acusada ou condenada por um ou mais crimes ao país que a reclama. Pode ser solicitada a extradição tanto para fins de instrução de processo penal quanto a pessoa reclamada na fase estrutória, quanto para cumprimento de pena já imposta executória. É importante ressaltar que a extradição precisa de decretação da condenação da pena privativa de liberdade e ela é da competência originária do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a nossa Constituição de 88. Desde 2016, o fluxo da extradição é feita pelo DRCI também, o Departamento de Recuperação de Ativos, como nós já citamos, nas demais medidas de cooperação jurídica internacional em matéria penal. E aqui eu gostaria de destacar dois casos que se tornaram icônicos aqui já o Brasil extraditando pessoas, mas que merecem destaque em virtude da nacionalidade originária deles. É o caso Cláudio Sobral e o caso Carlos Nathanael Vanceller, que ainda não foi extraditado, mas que perderam ambos a nacionalidade brasileira, aplicando-se assim o parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição e que porque eles se naturalizaram em outro país, no caso aqui ambos nos Estados Unidos, e não lograram demonstrar que seria em virtude de um critério e os sanguíneos ou em virtude da necessidade compulsoriedade imposta pelo país para permanecer e trabalhar, estão agora passíveis de ser extraditados, tendo sido a Cláudia já extraditada e cumprindo pena nos Estados Unidos. Bom, em linhas gerais, numa sucinta exposição, é isso que eu gostaria de trazer para vocês acerca do tema e me coloco à disposição de todos caso se façam necessários quaisquer tipos de esclarecimentos aqui. Muito obrigada e um abraço a todos aí. Seguimos os trabalhos. Professor Mark. Muito obrigado, doutora Maria de Lourdes, pela brilhante explanação, apresentação. É muito bom sempre contar com a doutora e nós vamos ter muitas outras oportunidades aqui para frente nesses temas tão importantes e crescentes no nosso dia a dia, no mundo acadêmico e prático. E agora, eu queria apresentar também um grande amigo, um brilhante professor, doutor Jorge Lasmar, que é PhD, doutor pela London School of Economics and Political Science, LSI Coordenador-Geral de Pós-Graduação da Faculdade Milton Campos e advogado especializado em Direito Internacional. Doutor Jorge Lasmar vai nos abrilhantar hoje com o tema Descapitalização do Crime, Combate à Lavagem de Dinheiro. Com a palavra, doutor. Bom dia a todos, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer enormemente a OAB e a comissão na figura do doutor Mark pela oportunidade de falar desse assunto que é tão importante e que cada vez mais faz parte aí do dia-a-dia dos advogados. Bom, o que a gente tem visto é que o crime tem acompanhado a globalização e o acerramento dos fluxos migratórios de pessoas, informações, capitais e outros. As suas operações estão se tornando mais sofisticadas e profissionais e têm perpassado várias jurisdições. Então, além da identificação e prisão dos criminosos, é indispensável o ataque ao lado financeiro das organizações criminosas, com a identificação e interceptação do patrimônio decorrente dos crimes, como, por exemplo, do tráfico e o caso da corrupção. E, de fato, essa é uma orientação que tem sido adotada pela Polícia Federal de atuar fortemente na descapitalização do crime. Então, só para a gente ter uma ideia, somente em 2020, a PF conseguiu atingir em torno de 1,2 bilhões de reais em sequestro patrimonial do crime. Assim, combater a lavagem de dinheiro internacional é um caminho fundamental para inviabilizar essas atividades. Nesse cenário globalizado, a cooperação internacional permite a identificação de bens e valores alocados em países distintos daquele no qual atividade criminosa ocorreu. da mesma forma, a crescente ampliação do crime transnacional tem levado a um aumento muito grande da necessidade de obtenção de diligências e elementos probatórios do exterior, especialmente para as autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público, as polícias judiciárias, mas também para os advogados que lidam e atuam na matéria. Então, a título de ilustração, o trabalho de cooperação jurídica internacional em matéria penal resultou nos últimos 20 anos em um montante de 1,5 bilhão de dólares bloqueados em outros países a pedido do Brasil. Como foi falado já pelos colegas aqui no Brasil, a atribuição da autoridade central para tramitar esses pedidos de cooperação jurídica internacional, bem como instruir, opinar e coordenar a execução da cooperação jurídica, tanto ativa quanto passiva, incluindo a questão das cartas advogatórias, fica a cargo do Departamento de Operação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o tão falado e celebrado DRCI, que tem suas atribuições descritas no artigo 14 do decreto 9.662 de 2019. Atualmente, o intercâmbio internacional para o cumprimento das medidas processuais em matéria penal não se dá apenas por intermédio da carta rogatória, como também foi dito aqui pelos colegas, lembrado pelos colegas. Ela também tem acompanhado o aumento das possibilidades de elaboração de pedidos de auxílio jurídico direto, que são baseados no artigo 4º da Constituição Federal, baseados em tratados internacionais e até no artigo 216 do regimento interno do STJ. Bom, como foi dito, a gente tem tanto a cooperação ativa quanto passiva, normalmente a gente divide esses tratados, essas cooperações entre aqueles que possuem tratados internacionais e os que não possuem. Então, só para dar uma ilustração, no caso dos pedidos ativos, que são baseados em tratados internacionais, se faz o requerimento através do DRCI, ele vai analisar se os requisitos foram preenchidos ou não, se foram, eles encaminham para a autoridade central estrangeira, que, por sua vez, vai encaminhar para o órgão competente para executar o pedido e as diligências, então, vai seguir o caminho inverso até ser retornado à autoridade central brasileira, que vai encaminhar para o requerente. Mas, nos casos em que não tem tratados, a gente faz os pedidos de cooperação por via diplomática, o processo é mais ou menos semelhante, mas a gente tem aqui, passa a ter o envolvimento do Ministério das Ações Exteriores. Então, se faz o pedido para o DRCI, o DRCI analisa os requisitos, estando tudo ok, encaminha para o Ministério das Ações Exteriores, que vai entrar em contato através da representação diplomática brasileira no exterior com autoridade estrangeira competente, que vai, então, por sua vez, encaminhar para o órgão, executar as diligências e depois faz o caminho inverso para ser retornado. Nos casos dos pedidos passivos, pedidos que vêm do exterior para o Brasil, também depende se existe ou não os tratados, mas o caminho é bastante semelhante. autoridade estrangeira vai requerer autoridade central estrangeira que entre em contato com o DRCI, vai analisar ali se os requisitos estão preenchidos ou não. Estando preenchidos os requisitos, o DRCI analisa se o pedido enseja juízo de deliberação ou não. Se não ensejar pedido de deliberação, o pedido é aceito como na categoria de auxílio direto, é encaminhado, então, para autoridade competente, por exemplo, a PGR, a Polícia Federal, e aí vai executar o pedido e depois aquilo retorna para a autoridade central brasileira que vai encaminhar para a autoridade central estrangeira. Caso haja necessidade de deliberação, aquilo vai ser encaminhado para o STJ, como foi comentado pelo doutor Marco, que vai, então, investigar e deliberar se há necessidade de executar ou não. Não havendo, ele encaminha para a autoridade brasileira competente, necessitando do C4, aquilo vai para o juiz federal de primeira instância, encaminha para o STJ, que, então, vai dar a sua deliberação encaminhando para a autoridade brasileira competente, retorna para a autoridade central brasileira e faz, então, o seu caminho de volta até o país exterior. Quando não se tem o tratado, a gente tem, novamente, o envolvimento no Ministério das Relações Exteriores, mas o caminho e os procedimentos são os mesmos, aí, dependendo da necessidade de juiz de deliberação ou não, e havendo essa necessidade, dependendo da necessidade ou não do execuado. Bom, vamos falar aqui um pouquinho dos requisitos dos pedidos, porque aqui é o local em que mais costumam os advogados que atuam nessa área. Normalmente, a gente tem os requisitos tanto formais quanto materiais, os requisitos formais são aqueles de sempre, a gente pode destacar dois pontos interessantes aqui, o primeiro é que qualquer solicitação tem que ser realizada em duas vias, uma em língua e portuguesa e na outra no idioma aceito pelo Estado requerido. Normalmente, não se exige a prefeitos da cooperação à tradução juramentada, apesar de que algumas vezes as autoridades brasileiras vão zelar pela veracidade daquela informação e vão exigir essa autenticação. E um outro ponto que eu acho interessante destacar, principalmente no nosso atual contexto, é a questão da assinatura eletrônica, que tem sido considerado como válido pela grande maioria dos Estados estrangeiros. Bom, a gente tem também dez requisitos materiais que são destacados pela própria DRCI desses pedidos. Primeiro, cuidado em especificar o destinatário correto da solicitação. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a Autoridade Central e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, essa é uma informação relevante, porque existem casos que em determinados países a gente tem mais de uma autoridade que vai lidar com isso, dependendo da matéria ou dependendo do tratado internacional que serve de base para a cooperação jurídica. Mas, normalmente, não costuma ser um problema muito grande, porque a mera menção no pedido às autoridades competentes costuma ser suficiente para suprir esse requisito. Segundo requisito, especificar a autoridade remetente, que nada mais é do que a Autoridade Central brasileira. Em matéria penal, a gente tem que destacar que o DRCI é o órgão competente. Terceiro requisito, a discriminação da autoridade requerente. É importante indicar o órgão e a autoridade competente que é responsável pelo inquérito policial ou pelo procedimento de investigação criminal que está regularmente previsto na lei ou ainda pela ação penal em curso. Então, é importante informar, por exemplo, o cargo, o nome completo, os dados de contato, endereço, e-mail e telefone. Isso é importante porque é comum que as autoridades estrangeiras solicitem eventuais esclarecimentos para executar o cumprimento da solicitação do auxílio jurídico. o quarto requisito de inscrição da referência do caso. Aqui, deve-se escrever e fornecer expressamente dados que permitam identificar e individualizar o inquérito ou processo penal que está sendo solicitado o auxílio jurídico internacional. Então, costuma-se exigir a descrição do número do inquérito policial ou do processo penal. Isso é um ponto muito importante porque enfatiza uma condição de existência para atendimento da solicitação de cooperação jurídica internacional que é justamente o que a gente chama de vinculação, ou seja, a vinculação do pedido a um procedimento penal determinado e concreto. Então, aquela medida solicitada só pode ser utilizada como ato instrutório, probatório, decisório para aquele caso específico ligado ao pedido. Então, não é admitido o cumprimento de um pedido de auxílio jurídico em matéria penal sem uma instauração prévia do respectivo procedimento de natureza penal. Então, assim, antes da elaboração de qualquer pedido de cooperação jurídica, deve-se providenciar a instauração prévia do procedimento competente penal no Brasil, caso ele ainda não esteja ocorrendo. Os acordos e convenções internacionais também costumam exigir com raras exceções o cumprimento do princípio da especialidade, que é exatamente esse que diz que as medidas plenteadas e obtidas somente podem ser utilizadas validamente, única e exclusivamente naquele inquérito ou processo penal específico. O quinto ponto a elucidação dos fatos investigados ou processados penalmente no Brasil, eles são basicamente o fundamento fático do pedido. Então, aqui, a gente tem que fazer uma narrativa clara, objetiva e completa dos fatos investigados, escrevendo os elementos essenciais ligados aos acontecimentos e as circunstâncias sobre o lugar, a data, a maneira pela qual a infração foi cometida, esclarecer o nexo de causalidade entre investigação ou processo em curso, identificar os suspeitos ou réus e assistência jurídica formulada. Via de regra, as jurisdições estrangeiras requerem com muito cuidado, com muita especificidade, uma premissa fatual e um nexo de causalidade que sejam capazes de demonstrar a necessidade do cumprimento do pedido de cooperação jurídica internacional. Então, isso é importante porque vários países têm negado o cumprimento de diligências solicitadas, especialmente em casos de quebra de sigilo bancário. Sexto requisito, a transcrição dos dispositivos legais. Aqui no pedido deve-se inserir a cópia literal dos tipos penais e dispositivos legais previstos nos códigos, nas leis esparsas, legislações constitucionais e infraconstitucionais que envolvam os fatos investigados e as medidas solicitadas. Isso é importante porque não basta mencionar o artigo do tipo penal imputado a determinada pessoa ou a determinada questão. É necessário transcrever integral e literalmente o texto da norma. O sete requisito, a descrição da assistência solicitada. De fato, em matéria penal, as medidas que podem ser objeto do cumprimento no Estado requerido são muito variadas, como foi dito aqui. Elas podem se estender desde simples atos de comunicação processual, como citações, intimações processuais penais, podem passar por diligências de obtenção de provas e testemunhas, como, por exemplo, interrogatórios dos acusados, réus, depoimentos das testemunhas, pode passar por provas periciais, como perícias do local de crime, laudos de necrópsias, perícias contábeis, etc. Provas documentais, como documentos antecedentes, criminais, certidões, informações sobre empresas, etc. Quebra de sigilo bancário, financeiro, fiscal, telefônico, compartilhamento de provas e até medidas cautelares construtivas sobre ativos, como, por exemplo, a questão do sequestro, arrestos e apreensões de bens, bloqueios de valores, etc. Então, isso pode levar, inclusive, também até a questão da solicitação de proteção de bens e valores ao Brasil. Então, em todos esses casos, essas medidas devem ser descritas de forma precisa e clara, devendo demonstrar a coerência entre os fatos e os crimes investigados. Então, por exemplo, nos casos de solicitação da mera localização de uma pessoa ou de citações, que é um ponto bem sensível dessa questão, intimações, unificações em geral, as autoridades dos estados requeridos costumam exigir que o pedido esteja também colocado, dados e informações mais completas sobre a pessoa, como nome, data de nascimento, nacionalidade, número de documentos de identificação, endereços, etc. Então, nesse mesmo viés, caso a solicitação de auxílio jurídico pretenda obter provas em geral, como laudos, documentos, certidões, deve-se indicar de forma clara e precisa o objeto da diligência, permitindo que as autoridades do estado requerido compreendam o que está sendo solicitado, bem como a maneira o local e como diligenciar e providenciar o cumprimento do pedido de forma adequada. Então, quando a gente fala especificamente das questões ligadas ao sigilo bancário e a obtenção de documentos bancários, deve-se fornecer informações mais detalhadas o possível, como especificações da conta bancária ou do serviço financeiro, o nome do banco, o código SWIFT, o IBAN, o número da conta estrangeira, indicação do titular, o período dentro do qual se solicita essas informações, os tipos de documentos solicitados, por exemplo, os tratos bancários, documentos de abertura de conta, etc., sempre fazendo essa relação entre o titular e a conta bancária e essa questão dos crimes que estão sendo apurados ou da decisão judicial que envolve a quebra de sigilo nos casos em que isso é necessário. um outro exemplo desse caso são as medidas cautelares constritivas sobre bens e valores, como decretação de bloqueios, sequestros, arrestos, buscas e impressão de bens, documentos, em que se deve anexar a cópia da decisão judicial que decreta essa medida sobre os ativos eventualmente localizados no exterior e identificar de maneira mais detalhada possível os bens, documentos ou valores, esclarecendo sempre a necessidade de por que proceder com a urgência que caracteriza a medida cautelar. E, por fim, quando o Estado requerente solicita não só uma medida cautelar constritiva sobre determinados bens, mas também a futura repatriação desses ativos identificados, desde que amparados nos tratados internacionais, costuma-se exigir também a cópia da decisão judicial que decreta o confisco dos ativos e um afidaví da autoridade requerente informando sobre a situação penal, principalmente confirmando que já houve o trânsito em julgado que essa decisão é final e sem possibilidade de ser objeto de recursos processuais. Isso tem sido um ponto de estrangulamento muito sério no caso do Brasil, que, devido à demora processual, não tem conseguido satisfazer esses requisitos. Essas especificações são importantes porque, em cooperação internacional, a gente tem um conceito chamado phishing expedition, que é uma expressão que significa que o pedido foi formulado de uma maneira bastante genérica e não individualizada o suficiente e que é uma causa de recusa da cooperação. Então, isso é muito comum nos pedidos de cooperação internacional, de bloqueio de bens, de valores, principalmente quando se pede que se bloqueie todo e qualquer valor encontrado em nome de uma determinada pessoa ou que se, quando se requer a quebra de sigilo bancário, de todas as contas eventualmente encontradas. Então, esse tipo de solicitação é considerado bastante geral. O oitavo requisito, o objetivo da solicitação, então, esclarecer expressamente a finalidade almejada pela assistência solicitada, explicando a relevância e a utilidade dessa medida para o inquérito ou processo penal em questão. Então, no caso de pedidos de quebra de sigilo bancário, por exemplo, tem que se esclarecer que a obtenção de tal medida é fundamental para localizar os recursos desviados, para possibilitar a caracterização da origem criminosa ou, por exemplo, para verificar o caminho do dinheiro, o famoso follow the money. Nono requisito, os procedimentos a serem observados, no qual deve-se expor de maneira bem específica também o que está sendo solicitado ao Estado requerido. Então, por exemplo, quando a autoridade requer, deve mencionar ali a importância e a razão dos pedidos de sigilo, então, quando eu preciso disso, eu tenho que especificamente fazer esse pedido de cooperação para evitar que aquilo não seja cumprido e frustre aquela diligência solicitada. Cumpre esclarecer, dentro desse pedido também para as jurisdições estrangeiras, que nos tratados internacionais sobre assistência jurídica em matéria penal sempre prevalece o princípio de que as regras processuais que regem a produção da prova de cooperação jurídica são aquelas previstas no ordenamento jurídico do Estado requerido. Então, de um modo geral, o Estado requerente não pode exigir que a eventual formalidade ou procedimento legal específico seja observado pelo Estado requerido. De qualquer forma, no caso da diligência exterior, ela vai ser cumprida de acordo com a lei do Estado requerido e as provas produzidas e restituídas às autoridades brasileiras podem ser, então, utilizadas validamente no inquérito policial ou no processo penal, porque, do ponto de vista da cooperação jurídica, se atendeu aos critérios. O último requisito, a questão dos anexos, é só que, junto ao pedido, se deve anexar todos os documentos que estruam e sustentem a solicitação, como, por exemplo, denúncias, queixas-crimes, relatórios, laudos, perícias, decisões judiciais, a relação dos quesitos a serem indagados, etc. Então, só para finalizar, que eu já estou estourando o meu tempo, para falar alguns pontos específicos em relação à questão da cooperação internacional em matéria de lavagem de dinheiro, quando a gente fala de repatriação de ativos, é importante sempre juntar a cópia da decisão judicial que decreta o confisco dos bens, o alf da vida à autoridade requerente sobre a situação processual penal, confirmando o trânsito em julgado, nos casos de quebra de sigilo bancário e obtenção de documentos, especificar o nome do banco, endereço, identificar o titular, o período, todos os, especificar os tipos de documentos solicitados, relação de contas, anexar a decisão judicial, no caso das pedidas de urgência, como decretação de indisponibilidade, bloqueio, sequestro, arrestro dos bens, também anexar a cópia da decisão judicial que decreta a medida cautelar, informações detalhadas sobre a localização dos bens, documentos, valores, explicação sobre a necessidade, e no caso da repatriação de ativos, a cópia da decisão judicial que decreta o confisco dos bens, o af da vida da autoridade requerendo e a autoridade requerente informando a situação processual, principalmente essa questão do trânsito em julgado. Então, para concluir, o Brasil, como foi falado pela professora Maria de Lourdes, ele tem em torno de 65% dos pedidos são ativos, sendo que 75% dessas cooperações são oriindas do Poder Judiciário, então 20% está ligado a questões patrimoniais, 12% lavagem de dinheiro, 10% tráfico de drogas e apenas 7% relativos à cooperação judiciária. Só para finalizar, eu prometo que estou encerrando, lembrando, como eu disse, que em 20 anos o montante de congelamento do Brasil no exterior chegou a 1,5 bilhão de dólares, mas quando a gente olha a percentagem dos valores que retornaram, que foram repatriados ao Brasil, exatamente por conta dessa dificuldade de transição julgados, foram de apenas 288 milhões de dólares. Então, nós avançamos muito com o DRCI no processo de simplificação burocrático, mas a gente ainda tem aí uma série de desafios que permeiam a questão, essa importante questão da cooperação internacional em matéria criminal. Bom, é isso, espero que eu tenha dado aí uma visão geral do assunto e eu agradeço muito a atenção. Obrigado. Muito obrigado, doutor Lasmar. É realmente raro encontrar pessoas que dominam tanto esse assunto, é um assunto muito específico, e o senhor e a doutora Maria de Lourdes realmente estão aí nacionalmente destacando um tema que poderíamos até fazer uma conferência para poder tratar por horas e dias sobre um tema que tem crescido tanto, como o senhor disse, o DRCI tem crescido muito na desburocratização, na eficiência nesses procedimentos envolvendo o direito penal internacional e é uma área que poucos profissionais dominam como os senhores. Então, com certeza, fica aí o convite para novos eventos e novas oportunidades, nós expandimos ainda mais, porque 20 minutos realmente é um prazo de tempo muito curto para falar de um tema tão profundo e tão específico, especial. Muito obrigado mais uma vez. Então, agora nós vamos falar de um outro tema dentro de cooperação jurídica com a doutora Luciana Diniz sobre cooperação jurídica internacional e migração. Também um tema muito intrigante, muito especial e nós queremos desde já agradecer em nome da OAB a disponibilidade da doutora Luciana Diniz, obrigado por ter vindo e nos agraciar com a exposição desse tema. A doutora Luciana Diniz é doutora em Direito pelo UFMG, é professora do mestrado e da graduação em Direito da Universidade FUMEC e também servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com a palavra, doutora. Bom dia a todos. A minha alegria de estar aqui hoje nessa manhã é enorme. Não conhecia o professor Mark pessoalmente. Esse convite foi-me feito por intermédio de uma colega e grande amiga professora Roberta Donato que está agora em Portugal, inclusive. E muito grata pelo contato, por toda a sua gentileza e na sua figura cumprimentos meus demais colegas, digo amigos, talvez quase todos aqui de convivência tão próxima e íntima nesses anos todos de Direito Internacional e aqueles que estão nos assistindo também é muito prazer. Pessoal, na verdade, como já adiantado pelo professor Mark eu vou talvez fazer agora um giro na abordagem do tema de hoje porque eu vou falar principalmente da questão da migração. E na verdade quando se fala na questão da migração em termos de cooperação jurídica internacional quase sempre nós estamos diante de uma matéria que fica não apenas residualmente mas de forma direta ligada aos eixos mais amplos de cooperação multilateral não só no sentido específico já aqui firmado quando se trata principalmente da questão do crime como muito bem exposto pela doutora Maria de Lourdes pelo professor Jorge Lasmar mas em uma dimensão muito mais ampla até mesmo das análises que aqui possam ser tecidas. A professora Maria de Lourdes especificamente que me precedeu chegou a mencionar essa nova dimensão esse novo escopo humanitário e de alteração do espírito do tratamento pelo menos em tese do estrangeiro no Brasil não só do estrangeiro mais do que do estrangeiro do migrante e aí nesse sentido começo a minha exposição se nós pegarmos e aí quem estiver aqui nos assistindo quiser fazê-lo agora informações das mais recentes do site da Organização Internacional para a Migração e aí a gente tem um problema que não é por menos que a nossa lei de migração tratou desse item logo na abertura do texto legislativo a Organização Internacional para a Migração ela tem uma preocupação muito grande em definir quem é o migrante porque faz-se uma confusão muito extensa em relação a essas nomenclaturas o migrante é migrante é migrante isso aí a gente não tem tanto problema mas em relação a outras categorias principalmente quando nós estamos no campo do que a gente chama de force displacement das migrações forçadas ou mais especificamente dos deslocamentos forçados e esse termo é mais correto de fato a ser usado porque não necessariamente todo deslocado forçado que é em si um migrante vai se adequar a uma categoria que eventualmente se preocupe-se no sentido de uma legislação específica digo em aportá-lo a uma categoria de refugiado asilado enfim apátrida e aí essa nomenclatura nos importa então na verdade se você fizer uma consulta agora ao site como eu há pouco disse nós temos hoje em um dado que é o mais recente dessa organização que é de 2017 então mesmo com toda a situação pandêmica que se estende do final de 2019 mas principalmente a partir de 2020 esse dado certamente ele já cresceu em estatística nós temos no mundo aproximadamente 258 milhões de pessoas em situação de migração então nesse sentido gênero desses migrantes nós temos um contingente que está em situações específicas de deslocamento forçado e aí abre-se a porta para todo o trabalho do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados que tem um mandato estendido na assistência humanitária a essas pessoas e aí nós temos no último relatório divulgado em junho do ano passado o Acnur está para divulgar agora é sempre muito próxima a data do Dia Internacional dos Refugiados o seu relatório relativo ao ano de 2020 então isso vai sair agora entre o dia 18 e 21 de junho certamente eles não deixam passar do Dia Internacional dos Refugiados que é o dia 20 deste mês então mas o relatório último que nós temos ele fala em torno de 79,5 milhões de pessoas em deslocamento forçado e aí nessas categorias toda a nossa possibilidade protetiva de diferentes grupos de indivíduos pois bem a lei de migração brasileira que como já bem exposto pela professora Maria de Lourdes ela traz uma esperança muito grande quando ela é finalmente sancionada e publicada no sentido de uma revisão do escopo das antigas legislações que davam tutela ao estrangeiro e aí eu estou falando sobre maneira do antigo estatuto do estrangeiro e antes dele ao tratamento que se dava no Brasil ao estrangeiro de forma genérica por exemplo pela lei 818 de 1949 a postura então do estado brasileiro em relação ao migrante e ao estrangeiro em geral ela se altera com o novo marco de 2017 que é a lei 13.445 e nesse sentido o principal objetivo vai ser uma não mais criminalização do estrangeiro no sentido de buscar tratá-lo como um elemento a ser apurado a ser eventualmente até mesmo investigado no âmbito de uma ideia de segurança nacional então essa dobradinha segurança nacional e criminalização do estrangeiro ela tem pelo menos em tese no espírito da nova lei uma tendência a desaparecer isso porque com o marco óbvio já deveria ser para todos da constituição de 1988 a roupagem que se dá é uma roupagem humanitária de proteção e garantia dos direitos fundamentais desses migrantes uma vez em solo brasileiro e nesse sentido a gente tem que considerar que a nossa legislação ela abre-se né e aí quem quem tiver o interesse de acompanhar comigo os termos da legislação agora ela já abre-se com essa primeira preocupação em dar uma certa definição de nomenclatura no artigo primeiro e isso é feito né de uma forma técnica mas ainda assim na minha visão incipiente porque para vocês terem uma ideia não sei se se todos aqui conhecem a gente fala né em imigrante em imigrante são os incisos nessa ordem né residente fronteiriço visitante e em apátrida mas aqui por exemplo não se trata do refugiado do solicitante de asilo do solicitante de refúgio e muito se disse à época que a justificativa residia na existência de uma lei especial brasileira de 97 que é a lei do refúgio a 9474 e que caberia a ela então permanecer com a definição de tais categorias todavia ao meu ver e a de outros que trabalham especificamente com migrações e principalmente no campo das migrações forçadas com essa preocupação preemente da segurança e de não se colocar mais em risco ainda aquele que está em uma rota migratória por uma questão persecutória prévia e de já ter em relação a sua vida segurança integridade um risco agregado e aí nesse sentido a colhida é o primeiro ato a se esperar de um estado como o estado brasileiro que tem compromissos internacionais com tratados específicos de não refugio do não rechaço pelo menos se trata de uma obrigação de procurar avaliar primeiro a situação daquele estrangeiro ouvi-lo e se de fato exemplo se ele for um solicitante de refúgio dar andamento a essa solicitação antes de colocá-lo para fora das fronteiras do estado brasileiro nesse sentido falta aqui a lei de migração na minha concepção há uma certa covardia do legislador e não ter tratado isso nessa nomenclatura mas o que se tem no presente momento e as críticas que se fazem introdutoriamente à legislação no sentido das migrações são essas e pois bem passando a visão dos princípios e garantias que estes sim inovam muito nessa dimensão da proteção do migrante antes mesmo do seu tratamento como alguém que há de ser eventualmente criminalizado ou colocado em cheque em sede de uma segurança nacional que remontava aos tempos da ditadura ou dos excessos do período que se estendeu entre 64 até o advento da redemocratização e sobremaneira do novo marco constitucional neste abrir-se de possibilidades com essa previsão específica de princípios e garantias a política migratória brasileira de fato ela vai ter novas diretrizes e novas dimensões de importância basicamente estando diante de uma visão de que sim existe um repúdio claro do nosso estado está no inciso 2 a atos de xenofobia racismo ou qualquer outra forma possível de discriminação ao migrante e nesse sentido o Brasil vai se comprometer aqui como já o fez em uma série de outros compromissos internacionais que estabeleceu antes de 2017 com uma visão de universalidade indivisibilidade interdependência dos direitos humanos e nesse sentido é sempre importante a gente fazer referência a duas questões que nesse ponto tocam muito a questão do migrante principalmente do trabalhador migrante por quê? Porque despeito do país ser um estado que quase tem uma proteção pelo menos em tese pelo menos formal do ponto de vista da sua obrigatoriedade internacional da sua vinculação a quase todos os tratados de direitos humanos que estão com centralidade da proteção da pessoa no âmbito internacional e aqui eu faço referência àqueles que são protegidos diretamente dentro do mecanismo de treat bodies do alto comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos então que são monitorados dentro dos comitês específicos pelas Nações Unidas de forma preemente de forma constante dentre estes existe a grande convenção a grande importância em mecanismos e direitos protegidos a grande convenção para a proteção do trabalhador migrante e suas famílias que é uma das únicas e poucas para a qual o Brasil até o tempo presente até o dia de hoje não tomou qualquer providência internacional resta dizer o Brasil não é um estado que sequer assinou esta convenção então por óbito um pouco a ratificou então nesse sentido em termos do trabalho do migrante no país ausente o nosso compromisso internacional e a nossa vinculação a esse texto a importância da lei de migração ela se coloca de forma muito maior por quê? Porque a despeito da nossa não atividade no sistema universal em termos desta convenção específica a nossa dimensão interna com o novo marco é de respeito ao trabalhador migrante e às suas famílias e nesse sentido é importante dizer que se nós pegarmos por exemplo os últimos relatórios do observatório das migrações feitos e lançados agora no ano de 2020 a gente tem aí isso é um dado que eu acho extremamente interessante a gente trabalhar que entre 2011 e 2019 nós temos um aumento exponencial do trabalho formal não é só do trabalho informal mas o trabalho formal que são aqueles que obviamente a gente tem dado do trabalho formal do migrante no Brasil de aproximadamente em torno de 56 mil pessoas para 150 mil então isso quase triplica entre 2010 e 2019 sendo que a grande absorção dessa mão de obra ela se dá sobremaneira quando se fala na cadeia produtiva do agronegócio em áreas principalmente chamado Brasil meridional então esses dados estão todos disponíveis e que bom que a nossa lei de migração nesse sentido isso é extremamente positivo ela permite uma acolhida e um tratamento melhor do trabalhador migrante fora esse ponto é importante destacar em termos de categorias migratórias de pessoas específicas protegidas que há toda uma vinculação com o novo marco de uma facilitação tanto para legalização e permanência do imigrante no Brasil como para a própria obtenção de documento e nesse sentido dar-se à aquele que está no Estado brasileiro uma possibilidade inclusive feito aqui muito bem exposto por meus colegas anteriores de tentar-se aproveitar aquilo que é possível de documentação eu digo documentação de identificação documentação de origem documentação de lastro das informações prestadas pelo migrante em qualquer esfera seja junto ao Conari por exemplo para solicitação de refúgio seja junto a entidades da sociedade civil que prestam assistência humanitária a esses migrantes no Brasil seja formalmente dentro de procedimentos investigatórios ou procedimentos judiciais mas há essa intenção de uma facilitação do lastro documental e da legalização da permanência desse migrante no Brasil nesse sentido é interessante a gente pensar que de forma absolutamente vanguardista e inédita essa legislação também traz do ponto de vista do emigrante isto é do brasileiro que está fora do Brasil um capítulo específico de proteção aos seus direitos e aí no sentido quem tiver interesse tanto no acesso a políticas públicas como a direitos do retorno ao Brasil de facilitação de entrada de facilitação de bens daquele que retorna ao seu país aí nós estamos em torno dos artigos 77 e 80 da lei de migração então tanto no sentido do migrante da imigração como do migrante que emigra e aí é o brasileiro fora do Brasil a legislação tem essa 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 preocupação algo que na minha área específica de trabalho é muito benéfico se apontar também como uma inovação da lei é a questão expressa né dentro do tratamento do visto temporário do chamado visto de acolhida humanitária né e isso isso foi uma uma inovação que na prática ela resolveu uma série de antigos problemas e dilemas né do estado brasileiro sobre maneira relativa a fluxos que vinham né já já muito acontecendo de forma vertiginosa a partir do final já do ano de 2009 2008 mas sobre maneira de 2010 a 2017 né o ano inclusive da legislação que é a entrada de haitianos e sírios no Brasil e como em relação aos haitianos especificamente nós não tínhamos uma forma de protegê-los embasada no advento que deu origem a esse grande fluxo migratório que foram as questões naturais o grande terremoto sofrido no Haiti antes desse fluxo migratório chegar ao Brasil os sírios já assim né como motivação bélica do conflito civil interno que se instaura no país mas ainda assim o fluxo era enorme as justificativas para por exemplo se solicitar a proteção do estado brasileiro mediante o reconhecimento do status de refugiado não eram tão claras principalmente para os haitianos para os sírios sim mas para os haitianos nem tanto então tanto o CNI Conselho Nacional de Migração como o CONARE se prontificaram a tentar resolver a época a questão da melhor forma possível e uma das maneiras foi a publicação através de portarias principalmente do Conselho Nacional de Migração de acolhida humanitária mas não havia do ponto de vista da nossa legislação ainda porque relembro que a nossa lei de imigração é de 2017 uma previsão legal explícita de uma legislação federal específica que tivesse previsão do visto de acolhida humanitária na natureza de um visto temporário então quando advém né esta expressa possibilidade de se perquerir visto temporário para acolhida humanitária que pode ser concedido tanto a apátrida quanto a qualquer nacional de qualquer país que esteja em uma grave situação né de instabilidade institucional e aí não só de instabilidade institucional mas o beréfico da nossa legislação é que ela inclui conflito armado questões relativas à violação de direitos humanos no escopo até no marco né de Cartagena mais 30 né e da declaração de Cartagena antes né da sua comemoração de 30 anos que já era para a nossa região para as Américas de se fazer uma leitura não apenas nos termos persecutórios em si mas nos termos persecutórios ampliados em relação a qualquer grave sistemática violação de direitos humanos e inclui-se na nossa legislação de uma forma altamente interessante isso resolveria em tese caso a lei tivesse sido sancionada e publicada antes do grande fluxo migratório de 8 anos para o Brasil que se deu como eu disse sobre a maneira a partir de 2010 e 2011 que são as questões relativas a desastres ambientais como passíveis de assegurarem a possibilidade de deferimento de visto de acolhido humanitário então esta inovação é uma inovação que em termos de uma demonstração do Estado brasileiro da sua vinculação a um projeto de tolerância de acolhida e de resguardo humanitário se coloca de forma extremamente positiva largada e benéfica eu não estou querendo dizer aqui que o Brasil seja um Estado a meu ver que é um Estado de potencial dinâmica de acolhida esse mito para mim nesse sentido é um mito portanto de que o Brasil é um país acolhidor de que o país é um país de imigração eu não sei se isso funciona bem assim mas acho que seria um objeto de um outro webinar se nós pegarmos grandes geógrafos grandes cientistas políticos historiadores que estudam migração a gente afirmar que o Brasil é um país de acolhida e um país que recebe bem os seus migrantes acho que isso é um tanto quanto duvidoso principalmente naquilo que a gente vê de uma migração que é benéfica para nós quando ela retorna e dá retorno financeiro ao Estado e muitas vezes o Brasil acolhe acolhe em uma situação precária e nem mesmo consegue dar a devida guarida do ponto de vista daquilo que nos impele não só a lei de imigração mas antes mesmo a nossa própria constituição de acolhida de fato em termos de preservação mínimas de direitos fundamentais uma vez esses migrantes estando em solo brasileiro como por exemplo garantias como saúde educação tudo bem que a nossa legislação preserva acesso a documentos inclusive carteira de trabalho etc mas no dia a dia no cotidiano o que nós vemos mesmo é um trabalho da sociedade civil nesse amparo direto ao migrante em relação ao meu tempo que eu acho que ele já pode estar começando a terminar né Mark cabe também uma menção a previsão expressa na lei daquilo que é um dos maiores princípios relativos a acolhida migratória em termos de uma cooperação multilateral bem arquitetada bem consertada em termos do migrante que está prevista em quase todos os tratados por exemplo está na convenção de 1951 relativa aos estatutos refugiados que é o princípio da unidade familiar né da unificação familiar como a tradução nos coloca em alguns textos o que isso quer dizer né quer dizer que uma vez né alguém daquela família né que tenha né recebido primeiro algum tratamento e alguma legalização e acolhida no caso pelo estado brasileiro está expressamente lá no artigo 37 da nossa lei haja vista esta acolhida é possível que haja o visto ou então no mínimo autorização expressa de residência daqueles que estão no âmbito familiar do migrante que está formalmente ou mesmo informalmente acolhido pelo estado brasileiro porque enquanto por exemplo uma situação de solicitante de refúgio essa acolhida ela ainda é precária mas uma vez finalizado o procedimento e havendo o reconhecimento do status é possível se pedir com fulcro no princípio da reunião familiar o reconhecimento também dessa acolhida e aí dessa legalização e no caso visto ou pelo menos uma autorização de residência para cônjuge ou companheiro e aí sem discriminação alguma por exemplo se a união é uma união homoafetiva ou não filhos ascendentes até o segundo grau irmão de brasileiro ou então imigrante beneficiário de autorização de residência ou alguém que tenha brasileiro sob tutela ou guarda então isso é uma nova dimensão importante também da lei de imigração e é claro que todos esses mecanismos de acolhida eles são impossíveis de serem todos efetivados dentro do estado brasileiro sem mecanismos de cooperação que não são propriamente os descritos pelos meus colegas mas são aqueles como eu disse no início dessa apresentação que se colocam no seio multilateral então cooperação no mínimo dentro do grande chamado sistema ONU através das entidades que aqui estão com grandes atores internacionais como por exemplo a Cruz Vermelha a Anistia Internacional a própria Organização Internacional para Migração o Acnur nem se fala enfim e outros tantos que trabalham sobre tal ótica o que eu digo de fato e que mais me chama atenção e fico muito feliz da professora Maria de Lourdes ter dito que o professor Hermes trabalha nesses termos toda a sua dimensão no trabalho que citado de uma autonomia do Estado brasileiro nesse sentido de escolher e optar por dar pelo menos em tese eficácia aos dispositivos da nossa Constituição cidadã através de uma colhida humanitária necessária e a lei de migração pelo menos ela busca referendar esses termos reformando através da revogação do antigo Estatuto do Estrangeiro toda aquela visão que a priori era uma visão preconceituosa uma visão quase que já de de se prejulgar o migrante por uma condição de entrada no Brasil que não fosse assomar a nossa disposição republicana e que bom que a lei de migração o faz pelo menos em tese e o tratamento há de ser este mesmo e toda a luta e toda a busca recente quando se faz por exemplo uma apuração de quais são já os resultados dessa nova forma de tratamento de 2017 até o presente momento infelizmente é o nisso na voz de quem trabalha nessa área em dizer que a pandemia foi um empecilho muito grande nos avanços que a lei já poderia ter travado no plano fático de 2017 para cá porque nós já estamos caminhando por um segundo ano quase inteiro pandêmico no Brasil e não só no Brasil no mundo inteiro e até então o diagnóstico se tinha que os avanços eles começavam lentos mas começavam nesse sentido de um tratamento humanitário mais apurado acho que já tive meu tempo aqui um tanto quanto estourado não sei mas quase chegando a isso e agradeço de novo Mark pelo convite a despeito saber que a minha fala nesse sentido ela não se reverbera tanto no sentido da cooperação jurídica internacional dentro dos mecanismos o professor Marelu citou por exemplo a extradição o professor Jorge Lasmar dentro da questão dos crimes internacionais que são os que mais se destacam em investigação e em cooperação como o narcotráfico por exemplo o crime organizado a minha fala ela vem muito mais no espírito dessa legislação e dos grupos que tem um tratamento diferenciado e fico à disposição para outros webinários mais dentro desse meu tema específico de trabalho muito obrigada e estou disponível ao final para qualquer tipo de pergunta a integração dos que estiverem nos assistindo doutora Luciana eu fiquei muito impressionado com o teor a bagagem de conhecimento a desenvoltura e realmente nós vamos precisar de muitas horas para discutir muitas perguntas e muitas coisas que foram despertadas ao longo da sua fala nós vamos com certeza ter muitas reuniões e conversas para discutir algumas questões nesse sentido e quem sabe até um evento exclusivo sobre isso e muito pelo contrário o seu tema realmente ele está dentro totalmente desse pupurri que nós trouxemos hoje para falar de cooperação jurídica internacional para falar de todas as facetas porque o direito internacional já é vastíssimo então para falar de cooperação jurídica internacional nós temos muitos institutos espaços muitos mecanismos diferentes para acionar cooperação jurídica em diversos temas do direito desde o civil ao penal ao migratório enfim então realmente nós estamos realmente cumprindo nosso propósito para hoje de trazer essas referências que são vocês em cada respectiva área de conhecimento dentro do internacional e afinal a comissão de direito internacional busca justamente isso trazer uma referência para a sociedade mineira e brasileira de pessoas que tem realmente bagagem como a doutora em específicos assuntos como está sendo demonstrado aqui hoje de manhã e com isso nós prosseguimos com o ex-presidente da comissão de direito internacional queridíssimo doutor Davi Carvalho vai falar sobre a extensão da ordem pública na homologação de decisão estrangeira pelo STJ o doutor Davi é sócio administrador da craft advogados doutor em direito pela USP professor da Milton Campos na faculdade de direito e membro da comissão de direito internacional da OAB obrigado pelo aceite do convite com a palavra doutor presidente Mark eu cumprimento e parabenizo pela organização do evento como sempre muito bem organizado e muito bem e escolhas muito bem feitas de palestrantes não é porque são amigos de longas datas não que eu puxo a sardinha são é a mais fina flor aqui de Minas Gerais do direito do direito internacional cumprimento também os demais na sua pessoa e quero já antecipadamente parabenizar os que me antecederam eu costumo dizer e sustentar cada vez mais que o tema da cooperação jurídica internacional é o tema no direito internacional seja ele privado seja ele público que mais se desenvolve atualmente e já há algum tempo é desse jeito uma vez que a última rácio a finalidade maior ali da cooperação jurídica internacional nada mais é do que prover o melhor acesso à justiça e justiça aqui com o J maiúsculo não a justiça institucionalizada em cada no poder judiciário de cada estado mas promoveu acesso à justiça para o jurisdicionado seja ele o jurisdicionado nacional seja ele o jurisdicionado estrangeiro bom o meu tema aqui é falar um pouco sobre a ordem pública na ação de homologação de decisão estrangeira que como você bem colocou Marque no início é um dos instrumentos de cooperação jurídica internacional que nós temos e sei que esse é um tema caríssimo seu também objeto de pesquisa e de trabalho então vou me esforçar aqui para não ficar muito aquém e se eu falar bobagem você me por favor me emende quando a gente fala aqui de ordem pública gente eu eu escolhi esse tema pelo fato de ser um tema instigante para início de conversa para ser pelo fato de ser um tema que está assim em constante mutação por ser um tema que ao mesmo tempo que está em constante desenvolvimento um tema que ainda há muito a falar sobre ele é um tema aberto e é um tema extremamente necessário para a cooperação para a efetividade da cooperação nós sabemos que a ação de homologação a homologação de decisão estrangeira é um dos pouquíssimos se não o único instrumento de cooperação que não requer ao menos do lado do Brasil uma reciprocidade uma pré-existência de de uma reciprocidade diplomática ou seja a pré-existência de tratados internacionais o Brasil ele unilateralmente aceita homologar decisões estrangeiras sejam elas de natureza judicial sejam elas de natureza arbitral ou de natureza administrativa sem a pré-existência de tratados internacionais única e exclusivamente com base nas suas normas internas e eventualmente com base no entendimento jurisprudencial e talvez quando da existência de tratados o Brasil já é parte de diversos tratados internacionais que buscam melhorar a cooperação em especial no que tange ao cumprimento do reconhecimento e cumprimento de decisões estrangeiras observar um outro requisito mas a ordem pública a ordem pública na ação de homologação ela é um dos requisitos é o último requisito elencado na ordem do artigo 963 do código de processo civil e é um requisito relevantíssimo pelo fato de que hoje talvez seja o o o o o maior requisito quem seja as denegações ou os indeferimentos de uma decisão porque praticamente os demais requisitos que são a decisão ser proferida por uma autoridade competente o procedimento originário ter observado devido processo legal no que tange a promoção da citação válida ou do do da constatação da revelia não haver coisa julgada brasileira documentos e inclusive a decisão está devidamente traduzida para o vernáculo então esses outros requisitos que tem um teor mais formal eles conseguem ser em sua maioria plenamente observados acontece que o requisito de ordem pública é aquele que muito embora também seja observado no âmbito das decisões dos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça ele é aquele que dá uma margem para uma maior análise até porque é o que aceita até certo ponto um tangenciamento ao mérito da decisão mas antes de mais nada em que consiste essa ordem pública que deve ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no momento em que ele promove ali o seu julgamento para homologação de uma decisão estrangeira eu costumo colocar um tripé assim na esteira do que alguns doutrinadores estipulam que a ordem pública ela vai consistir ali no conjunto de valores essenciais defendidos por um determinado estado e que eventualmente a sua violação deve a sua violação não mas a sua manutenção deve impedir a aplicação da lei estrangeira eventualmente indicada por algum critério de conexão pelas leis de pelas normas indicativas do direito internacional privado que impediria a prorrogação ou a derrogação da própria jurisdição brasileira ou até então que impediria uma cooperação jurídica internacional efetiva pretendida e a ordem pública ela tem que ser interpretada esse conceito de ordem pública embora aberto ela tem que ser de certa forma interpretada de uma forma restritiva por dois motivos na minha opinião primeiro para preservar o direito adquirido na jurisdição estrangeira porque não faz sentido nós termos um conceito de ordem pública que poderia abarcar toda e qualquer situação e nós retirarmos com isso a efetividade de uma decisão estrangeira e segundo para evitar uma xenofobia jurídica no sentido de utilizar a ordem pública como requisito limitador de todo e qualquer possível reconhecimento de uma decisão estrangeira com isso a gente deixa uma discricionaria deixaria uma discricionariedade muito considerável nas mãos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça lembrando aqui que desde 2005 a competência para homologar decisões estrangeiras ela se encontra no Superior Tribunal de Justiça naquela época nós tivemos final de 2004 a emenda constitucional 45 que deslocou a competência do Superior do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça então nós temos aí 16 anos já de atividade 16 anos em que o Superior Tribunal de Justiça vem desenvolvendo as suas decisões desenvolvendo seus posicionamentos acerca da aplicação e testando a ordem pública quando a gente fala em ordem pública nós temos alguns dispositivos antes de adentrar as questões propriamente do Superior Tribunal de Justiça nós temos alguns dispositivos no nosso ordenamento jurídico que estipula que a ordem pública é uma cláusula geral limitadora da aplicação de alguns dispositivos do direito estrangeiro limitadora de algumas concepções no intuito de se preservar valores aceitos pelo ordenamento jurídico nacional então nós temos lá o artigo 17 da lei de introdução o artigo 17 se vocês me permitem uma leitura rápida diz que as leis atos e sentenças de outros países bem como quaisquer declarações de vontade não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional ordem pública e os bons costumes então percebam que o dispositivo ele não significa que ele não reconheça a lei estrangeira ele simplesmente falou não vai produzir efeitos aqui no Brasil se eventualmente violar ordem pública mas de outro lado não fala o que é ordem pública também a convenção interamericana sobre normas gerais o direito internacional privado lá no seu artigo 5º a lei declarada aplicável por uma convenção de direito internacional privado poderá não ser aplicada no território do estado parte que considerar manifestamente contrário aos princípios da sua ordem pública o que seria essa ordem pública não fala só fala da sua ordem ordem pública de um determinado estado do estado do foro do estado onde vai analisar a decisão a gente vem aqui de volta pra dentro o artigo 216F do regimento interno do STJ que foi emendado em 2014 poucos meses antes da entrada em vigor do nosso código de processo civil vai estabelecer lá que a dignidade da pessoa humana faz parte também dos requisitos que deveriam afastar eventual homologação de decisão estrangeira então a gente poderia considerar isso parte da ordem pública também e vem o código de processo civil lá no 963 inciso 6 e estabelece que essa ordem pública ela tem que ser uma violação a essa ordem pública ela tem que ser uma uma violação manifesta uma uma violação é é substancial não pode ser qualquer violação a partir daí gente nós podemos então começar a pensar em dois conceitos de ordem pública uma ordem pública nacional ou interna e uma ordem pública melhor dizendo uma ordem pública interna ou simplesmente doméstica uma ordem pública internacional a ordem pública interna é aquele conjunto de normas o conjunto de valores o conjunto de dispositivos de natureza inderrogável de natureza cogente que devem ser observados por todos nós a ordem pública internacional seria todos aqueles valores aqueles direitos e deveres aceitos por uma determinada jurisdição um determinado estado em conformidade com o direito internacional percebam uma ordem pública internacional não necessariamente abarca todos os aspectos da ordem pública interna mas apenas aqueles com os quais o estado comunga com outros estados com outras jurisdições nós temos uma área de interseção considerável mas nós não podemos abarcar dentro da ordem pública internacional todo e qualquer aspecto da ordem pública interna ao fazer isso gente nós estamos buscando aquele objetivo da utilização da ordem pública de ser de uma interpretação de conferirmos uma interpretação restritiva para fins de garantir o direito adquirido no exterior ok e para fins de evitar a xenofobia jurídica caso contrário bastaria que nós falássemos ó viola ordem pública interna isso daqui é contrário àquela lei XYZ que o Brasil estabelece então para fins de se evitar uma caça às bruxas né a partir do ordenamento jurídico nacional é que nós temos que interpretar o requisito da ordem pública para fins de homologar decisões estrangeiras sobre o seu viés da ordem pública internacional conjugando aí aqueles valores aqueles direitos partilhados comungados pelo Brasil com outros estados em conformidade com dispositivos do direito internacional seja ele tratado seja ele reciprocidade enfim que forem que forem necessário e não é outra interpretação que nós podemos conferir por exemplo ao artigo quinto parágrafo segundo a linha B da convenção de Nova York de 1958 a qual o Brasil internaliza por meio do decreto 4.3.11 em 2002 a expressão que consta lá como requisito que pode ser utilizado de ofício pelo árbitro para não reconhecer pelo árbitro não mas pelo pelo homologador para não se reconhecer uma decisão arbitral está lá public policy of that country public policy of that country poderia ser traduzido erroneamente a meu ver como ordem pública interna ok ao invés de ordem pública do país ordem pública do estado ao dizer ordem pública do estado nós não a meu ver mais uma vez e eu estou aí junto com uma parte da doutrina eu não quero me limitar a ordem pública interna eu quero me limitar a ordem pública internacional a ordem pública aceita pelo estado a qual ele comunga com outras jurisdições com outros estados e essa é a interpretação que nós temos que conferir também ao artigo 39 inciso 2 da nossa lei de arbitragem 9.307 de 96 ao dizer ordem pública nacional ordem pública nacional aqui deve ser interpretada como sendo ordem pública do país que por sua vez seria ordem pública internacional afinal de contas a nossa lei de arbitragem 9.307 ela foi inspirada na convenção de nova iorque no que diz respeito a esses dispositivos e por que eu estou falando isso tudo antes porque isso reflete nos posicionamentos do superior tribunal de justiça nesses seus 16 anos de homologação de decisões estrangeiras nesses 16 anos de homologação de decisão estrangeira nós temos lá casos que tratam de ordem pública processual nós temos casos que vão tratar de ordem pública material então casos que tratam de ordem pública processual vão apresentar alegações como violação devido processo legal irregularidades no procedimento judicial irregularidades no procedimento arbitral ausência de citações por via carta rogatória imparcialidades do julgador ou do árbitro sentença seja ela judicial seja ela arbitral desprovida de uma fundamentação validade de convenção arbitral no que tange aos procedimentos arbitrais fraude corrupção manifesta violação à lei manifesta violação aos fatos levados ao procedimento de outro lado lá a ordem pública material nós temos também a possibilidade de que já foi tratada de alegar a ordem pública por descumprimento de direito material no âmbito dos contratos de cláusulas cobrança de juros punitive damages por exemplo algumas alegações que as partes no intuito de desconsiderar desqualificar uma decisão como sendo homologável no ordenamento de origem brasileiro começa a alegar e incluir tudo na ordem pública o STJ gente ele é um tribunal muito técnico e é um tribunal que aprendeu muito nesses 16 anos com relação a a a fundamentar os casos de 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 homologação de decisão estrangeira é ao cuidar do requisito de homologação de decisão hoje sem sombra de dúvida é um tribunal muito mais apurado do que lá em 2005 2006 e muito embora muito embora ele sempre foi muito cuidadoso no sentido de tratar a ordem pública ok o primeiro o primeiro caso do STJ é de homologação de decisão estrangeira em que ele cuidou especificamente sobre ordem pública é a SEC 802 lá em 2005 a SEC 802 que é a sentença estrangeira contestada em 2005 teve uma alegação de violação à ordem pública pelo fato de em resumo teve uma violação a uma determinada cláusula contratual e a sentença arbitral nesse caso foi uma sentença arbitral ela impediu de compelir a requerente com pressuposta obrigação de entrega à marinha do Brasil de dados brutos coletados com levantamento do perfil do leito de rios e aí teve uma discussão sobre a ordem pública o Superior Tribunal de Justiça ele tentou adentrar doutrinariamente para fingir definir o que seria a ordem pública não teve assim tanto sucesso embora ele tenha trazido alguns posicionamentos do que seria a ordem pública mas mesmo assim homologou mesmo assim homologou dizendo que não houve violação à ordem pública que ele não poderia adentrar ao mérito do que foi discutido no procedimento originário não caberia ao Superior Tribunal de Justiça adentrar a este mérito uma vez que não é requisito para homologação a gente sabe que a ação de homologação de decisão estrangeira é uma ação que deve observar o procedimento o critério de deliberação o critério de deliberação ele busca promover uma efetividade àquela decisão a partir da análise daqueles requisitos 963 que são requisitos de natureza formal sem adentrar ao mérito na sequência o STJ ele julgou vários casos e homologou a título de curiosidade o STJ ele homologa mais de 90% das decisões que chegam a ele apenas menos de 10% são indeferidos ou denegados e na sua maioria em função de violação à ordem pública isso é uma tendência a que? a se reconhecer e proteger o direito adquirido no exterior no intuito maior de promover a cooperação jurídica internacional resguardando ali a finalidade maior que é prover o acesso à justiça do juricionado por isso mais uma razão de utilizar o conceito da ordem pública internacional o Superior Tribunal de Justiça então na sequência a esse primeiro julgamento ele proveu vários outros casos homologando vários outros casos só que ele ficou um pouco mais cabreiro no sentido bom se a gente ainda não consegue definir o que seria a ordem pública propriamente dita se a gente não consegue estabelecer limites muito bem definidos é melhor não entrar nisso é melhor a gente não entrar nesse vespeiro e começar a definir ordem pública casuisticamente não vamos colocar parâmetros muito rígidos para que nós depois tenhamos dificuldade de sair dessa prisão que nós mesmos criarmos então ele passou a analisar então aí passou 2006 2007 2008 2009 até hoje o superior tribunal de justiça ele tenta se não tiver muito bem delimitado e a sua jurisprudência não tiver muito bem consolidada com relação a determinada questão não adentra a conceitos do que é a limite do que é ordem pública e o superior tribunal de justiça está ficando cada vez mais apurado no sentido embora ele não menciona inclusive é uma crítica ao superior tribunal de justiça ele não menciona ordem pública internacional mas pela leitura pela interpretação dos votos e dos acórdãos a gente consegue ver que o superior tribunal de justiça está cada vez mais votando em função de promover uma interpretação cada vez mais restrita do que é o conceito de ordem pública veja o superior tribunal de justiça ele vem abraçando a ordem pública numa perspectiva maior porém promovendo interpretações mais restritas do conceito no intuito de buscar garantir o direito adquirido no exterior e evitar uma xenofobia jurídica tolerando fazendo uso da expressão muito bem apresentada pelo professor Dolling tolerando o direito do outro o direito estrangeiro e isso tudo a gente consegue prover um melhor exercício de cooperação jurídica internacional o superior tribunal de justiça ele vem usando ele vem perpassando pela ordem pública em vários temas manifestação da vontade para submeter a uma determinada jurisdição por meio da cláusula de jurisdição ou a submeter a arbitragem por exemplo então a gente tem vários casos em que a alegação por exemplo da própria arbitragem violaria a ordem pública seja lá atrás enquanto a arbitragem ainda estava no início da sua consideração com o paradigma da lei de arbitragem brasileira e outras falando que a arbitragem seria um direito personalíssimo e a cláusula arbitral seria intransferível dentro de um contexto em que houve transferência de contratos ou até mesmo vícios na expressão da vontade por eventuais faltas de assinatura quando a gente tem redes contratuais redes contratuais em que apenas apenas abrindo o chat aqui presidente para ver meu tempo em que nós temos redes contratuais para em que um contrato está vinculado a outro e portanto vai submeter a arbitragem mas as partes os requerentes utilizam de todo e qualquer subterfúgio na tentativa de afastar uma possível homologação e o superior ao tribunal de justiça vem sendo assertivo no sentido de que a arbitragem há muito tempo é aceita não apenas pelo julgamento aquele julgamento tradicional do Supremo Tribunal Federal como também o Brasil já aceita a arbitragem e possui norma interna desde o protocolo de Genebra de 1923 considerando a coercitividade e a eficácia da manifestação de vontade quanto a cláusula ou compromisso arbitral então o Superior Tribunal vem dizendo e homologando decisões no âmbito de procedimentos que tem essas alegações um outro aspecto que vem sendo trabalhado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre as alegações de violação devido processo legal e aí a gente tem várias facetas no âmbito da arbitragem violação violação de devido processo legal não pela opção da arbitragem ou pela opção da arbitragem e aí as partes novamente utilizam dos argumentos de que a arbitragem não era um instituto cogente não era uma opção e aí as vezes existem contextos com contratos por exemplo contratos de adesão em que a parte ela confunde dizendo que no Brasil temos restrições para imposição para escolha da submissão da arbitragem a contratos de adesão mas na lei em que na jurisdição em que o procedimento foi julgado não havia então as partes elas confundem os procedimentos o STJ está sendo muito bem assertivo no sentido de preservar o direito que foi aplicado na jurisdição de origem a partir dessa perspectiva de uma análise e interpretação mais restrita reconhecendo a cláusula arbitral válida reconhecendo a aplicação do direito substantivo como válido devido processo legal ao violar aos limites e à extensão da competência da jurisdição brasileira ou da jurisdição brasileira concorrente ou exclusiva nós temos hoje dispositivo expresso no Código de Processo Civil 964 que alude à proibição de homologar decisões estrangeiras seja ela de natureza judicial seja ela de natureza arbitral que adentre a competência ao rol daquelas matérias que se encontram na jurisdição ou separadas da jurisdição brasileira então por exemplo nós tivemos um caso de 2015 relativamente recente a SEC 8242 em que a parte requerente ela alega violação à ordem pública sustentando que houve um afastamento do poder judiciário mas única exclusivamente pelo contrato estipular uma cláusula a qual as partes poderiam submeter poderiam submeter ao seu conflito a Hong Kong a International Arbitration Center a arbitragem portanto e a arbitragem aconteceu e tal mas o Superior Tribunal de Justiça disse que não que ali nós temos o respeito à competência em razão da matéria por ser matéria contratual nós temos o respeito à autonomia da montagem das partes e que não houve de forma alguma o afastamento do poder judiciário o que houve foi uma escolha uma manifestação das partes nesse sentido um dos pontos em que o Superior Tribunal de Justiça mais se detém e aí eu falo quantitativamente seja para decisões estrangeiras de natureza judicial seja para decisões estrangeiras de natureza arbitral é a questão da citação e aí a gente tem dois caminhos diferentes porque as decisões estrangeiras de natureza judicial nós temos lá claramente que inciso 2 do artigo 963 do CBC que as partes elas devem ser devidamente citadas ou comprovadas a revelia no procedimento de origem e quando nós temos partes domiciliadas estabelecidas em jurisdições diferentes essa citação ela como regra deve ocorrer por meio de carta rogatória embora isso começa a ser flexibilizado a partir de autorizações contidas em tratados internacionais outro dia eu vi até postei eu acho que vários viram aí a tentativa de promover citação por meio de WhatsApp eu acho que pode até ser que um dia chegue e isso aconteça mas ainda a gente ainda tem que percorrer um caminho prévio mas aí a ausência de citação viola um requisito ali que além de estar expressamente estabelecido na lei no artigo 963 do CBC viola o devido processo devido processo legal sobre perspectiva brasileira no caso das decisões arbitrais é o contrário as partes requerentes desejosas de afastar uma futura homologação daquela decisão arbitral elas vão dizer que ela não foi devidamente citada por meio de carta rogatória acontece que é pacífico já isso inclusive tem uma autorização legal contida lá no artigo 39 da nossa lei de arbitragem 9.307 as citações ou os comunicados processuais no procedimento arbitral eles podem perfeitamente ocorrer por meio de notificações ou por outro meio que as próprias partes convencionarem a sua cláusula na sua convenção ou por meio dos regramentos das câmaras de arbitragem as quais os procedimentos forem submetidos e assim consta também na convenção de nova eork que é a nossa guia e a qual o superior tribunal de justiça vem observando embora ele poderia mencionar mais expressamente o próprio tratado internacional a fim de buscar essa uniformização e essa afirmação pelo direito internacional não mas eu acho que os nossos tribunais superiores ainda tem receio não sei eu acho que o direito internacional deve causar um pouco de medo nesse pessoal mas eles vão eles vêm se abrindo cada vez mais e aí nós temos temos várias várias decisões aqui a SEC 3670 10658 4024 nessa SEC 4024 que é de 2013 a ação de homologação de decisão estrangeira contestada além da citação postal eu estou ainda falando num procedimento arbitral além da alegação de inexistência de citação por meio por meio de carta rogatória a requerente ainda alegou que a condenação por juros a condenação em juros compostos é proferida pelo pelo tribunal arbitral violaria violaria o ordenamento jurídico brasileiro e portanto deveria também ser afastada em função de uma violação à ordem pública os ministros do superior tribunal de justiça salvo engano se eu não estiver muito enganado feminista não se andrig ela diz que não existe contrariedade nenhuma até porque o código civil ele possibilita múltiplos com fins econômicos entre particulares e foi e lascou a homologação o que a gente vê do lado dos advogados é uma tentativa infrutífera em a gente percebe em 90% dos casos de alegar a ordem pública na tentativa de afastar mas hoje o superior tribunal de justiça por estar muito apurado em aplicar o conceito da ordem pública internacional embora ele não fale também como eu disse acho que eles têm um receio com o internacional embora eles não falem expressamente é o que vem sendo aplicável então por exemplo na SEC 3035 de 2009 a parte requerente ela alega que não teria sido aplicado o direito substantivo em um procedimento de que transcorreu na jurisdição suíça ou não teria sido aplicado o direito substantivo suíço conforme expressamente eleito pelas partes no próprio contrato mas no lugar aplicou-se aplicaram-se regras de direito suíço e isso foi um ponto para que as partes levantassem uma violação à ordem pública política o ministro do Superior Tribunal de Justiça e falou isso daqui é questão de mérito nós não adentramos a questão de mérito nós temos um procedimento deliberatório nós não reformamos decisão Superior Tribunal de Justiça não é uma instância recursal para decisões estrangeiras e portanto a ordem pública brasileira ela foi observada o direito suíço foi utilizado a decisão ao expressar a aplicação de regras de direito suíço ela foi utilizada em conformidade com o que as próprias partes decidiram e se não foram deveria ter sido questionada lá na jurisdição de origem portanto ela homologa um ponto que em termos quantitativos é muito levantado no Superior Tribunal de Justiça é a questão das sentenças estrangeiras desprovidas de fundamentação e eu gosto desse ponto especificamente pelo fato de reforçar ainda mais o conceito de ordem pública internacional vejam o artigo 93 da nossa Constituição diz que as decisões devem ser fundamentadas não é isso? acontece gente e eu gosto de martelar nisso aqui que nós temos às vezes um desvio de interpretação da própria Constituição a nossa Constituição ela serve para nós para o ordenamento jurídico brasileiro ou seja é um norte para a ordem pública interna o que significa que as decisões proferidas pelos juízes brasileiros os juízes do poder judiciário devem devem ser fundamentadas a nossa decisão a nossa a nossa Constituição ela não está dando ordem para o juiz estrangeiro e aí muitos ordenamentos jurídicos Estados Unidos muitas jurisdições arbitrais a escolha das partes preferem não fundamentar ou fundamentar de maneira bem rasa as decisões o que para eles fazem sentido ok em razão da extrema confiança com que as partes têm naqueles julgadores acontece que bate aqui na jurisdição brasileira bate lá no STJ a primeira coisa que a requerente alega é violação devido processo legal por ausência de fundamentação da sentença o que viola a ordem pública interna viola o artigo 93 da Constituição etc aí junta mais um rol aí de outros dispositivos infraconstitucionais e o Superior Tribunal de Justiça muito embora muito embora tenha decisões que acatem essa ausência de fundamentação é perceptível que a parcela do tribunal vem cada vez mais sustentando em especial no que tange a decisões arbitrais em sustentando o princípio da ordem pública internacional dizendo que não isso daqui se nós formos considerar que toda e qualquer decisão tenha que ser extremamente fundamentada como agora consta o nosso Código de Processo Civil nós inviabilizaríamos o reconhecimento do direito do direito adquirido no exterior nós inseriríamos uma 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 cortina de ferro aqui já dando a mensagem prévia ao jurisdicionado que não não me venha com decisão sem fundamentação peça para o seu árbitro para o seu juízo fundamentar se você quiser eventualmente executar essa decisão aqui buscando reafirmar e aí mais uma vez ele não fala expressamente mas nós podemos depurar dos fundamentos é que a fundamentação de uma decisão estrangeira não é requisito que fere de morte uma decisão uma decisão estrangeira podendo ser perfeitamente homologada no tribunal até porque se nós pegarmos os requisitos que são requisitos taxativos que se encontram lá no 963 do CPC nós não vamos encontrar lá uma decisão extremamente fundamentada nós vamos encontrar uma decisão que seja eficaz na jurisdição de origem e alguns mais conservadores vão dizer que essa eficácia ainda deveria ser trânsito em julgado só que a gente nem sempre vai conseguir um trânsito em julgado como temos no ordenamento jurídico brasileiro basta que seja eficaz doutor Mark já está me assinalando que meu tempo acabou bom o que eu queria então com isso aqui é pessoal é apenas jogar a bola para cima mostrar que o Superior Tribunal de Justiça hoje é um órgão que faz esse exercício de homologação de decisão estrangeira de maneira concentrada e evoluiu muito nesse seu percurso de 16 anos no sentido de apurar cada vez mais a conceituação de ordem pública internacional buscando promover uma interpretação mais restritiva a fim de garantir o direito adquirido no exterior evitar xenofobia ao direito estrangeiro buscando cada vez mais uma tolerância ao direito do outro agradeço a disposição obrigado presidente passa a palavra muito obrigado realmente esse é um dos temas meus temas favoritos no direito internacional e realmente a ordem pública se aplica a todos esses painéis apresentados no dia de hoje a cooperação jurídica internacional ela realmente visa evitar adentrar mérito e fazer uma colaboração com o estado requerente ou manter a reciprocidade manter o bom ambiente das relações internacionais e usar a ordem pública como válvula de escape desculpa para não aplicar decisões estrangeiras apenas de forma excepcional como foi muito bem colocado e o STJ vem reforçando esse princípio a cada dia então até mesmo adentrando no próximo tema que vai ser explanado agora o direito internacional tem fechado o cerco para pessoas que pensam que lá no exterior eu posso fazer o que eu quiser porque no Brasil não vai acontecer nada não vai ser executado não vai ser enforced uma decisão estrangeira e vice-versa ou eu vou fugir para esse para aquele país com as crianças e que não vai acontecer nada comigo então com isso nós damos entrada no próximo painel que é um dos meus temas também de maior interesse e exercício no dia a dia do grande colega doutor Sérgio Botinha vai falar sobre cooperação jurídica em sequestro internacional de menores e de mais questões familiares doutor Sérgio Botinha é um advogado especializado em direito internacional investimentos família e imigração é membro das comissões de direito internacional família e startups da UAB Minas Gerais com a palavra doutor Sérgio Obrigado Obrigado Mark mais uma vez pelo convite pelo evento obrigado aos colegas também que exploraram seus temas com brilhantismo acompanhei a todos com a devida atenção Maria de Lourdes a Luciana doutor Jorge Lasmar também e agora o doutor Davi que também já esteve ao lado junto conosco em outros eventos e mais uma vez explanou com brilhantismo acerca da questão da ordem pública nas homologações de sentença estrangeira doutor Davi eu estava discutindo com a minha sócia a doutora Manuela Cabral outro dia acerca de uma homologação de sentença estrangeira vinda do Paquistão se não me recordo se me recordo corretamente na qual era um divórcio na qual o marido era a figura do rechaço o marido simplesmente rechaçava a esposa tinha que falar lá perante os juízes durante três vezes rechaçava 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 e assim era dado o divórcio a ele sem nenhuma garantia de direito qualquer a esposa decorrência de um costume de um outro país o direito internacional privado ele presa o respeito à tolerância ao direito estrangeiro mas tem limites tem há limites e esse caso aí do divórcio paquistanês doutora Manuela bem comentou na ocasião comigo é um típico caso de ferir a ordem pública brasileira né que sai internacional aí quer dizer porque o internacional mais ampla mais ampla mas quiçá a ordem internacional também né um absurdo realmente no que se refere à ordem pública nacional a constituição do Brasil é um conceito jurídico maior que nós temos aí de proteção você acha se me permite eu acho que esses dois campos aliás um campo de família de uma forma geral divórcios e crianças você vai explanar eu acho que esse sim eles alcançam mais eles têm uma certa resistência ao conceito da ordem pública internacional esse sim eu acho que eles ficam bem restritos à ordem pública interna exatamente doutor e isso até chega a ser um problema porque nos casos em que não há um absurdo como esse que eu mencionei do rechaço né nos outros casos em que se usa demais da ordem pública interna acaba se ferindo essa tolerância que o direito internacional privado tem com o ordenamento estrangeiro afinal as famílias internacionais elas são constituídas por muitas vezes num outro país elas se constituíram num outro país né e não é todo país que tem instituições como essa que eu mencionei do Paquistão aliás isso é uma é uma exceção incrível né na maioria dos outros casos dos outros dos demais países é o direito lá é muito parecido com o nosso então não há casos de diferir a ordem pública assim e acaba-se que no Brasil se prefere demais ter uma visão só interna sem respeitar o que foi decidido no exterior acerca de visitação acerca da residência habitual né acerca da guarda não se respeita isso para se aplicar uma visão absolutamente interna do Brasil desrespeitando o que foi julgado lá fora como se o judiciário brasileiro fosse mais capaz de dar decisões acerca dessas questões do que o local onde a família se constituiu onde a família vivia até pouco tempo atrás né é o desrespeitando até aquele aquele conceito do fórum do fórum conveniens né que é o fórum mais conveniente para se discutir uma questão qual a jurisdição mais conveniente para se discutir um assunto de família que não aquela na qual a família vivia né aí o judiciário brasileiro vem querer se emiscuir nas decisões ou até mesmo negar eficácia decisões estrangeiras né que foram dadas na existência da união na existência da família lá naquele país né então realmente o doutor colega disse muito bem realmente na área de família há um desrespeito maior a essa tolerância que deve ter o direito internacional porque afinal de contas o que é o direito internacional o porquê da existência do direito internacional é a possibilidade de coordenar diversas normas e diversos backgrounds diversos diversos diversas instituições de diferentes países serem respeitadas num outro país quando a situação ganha um ar de interjurisdicionalidade né então o direito internacional privado é esse direito da convivência pacífica entre os povos é respeitar a determinação jurídica de um outro país o princípio da confiança do direito internacional o que é o princípio da confiança que nós devemos confiar que as outras jurisdições vão atuar de uma forma responsável não é só o Brasil que vai atuar de uma forma responsável tem-se que respeitar a origem das famílias a origem das pessoas a origem dos negócios a característica internacional dessas situações jurídicas então para que se haja um respeito com outro ordenamento jurídico existe o direito internacional tentando coordenar a jurisdição externa com a interna é muito bonito o direito internacional nesse sentido que é um direito do futuro enxerga um direito que vai regular a eterna cooperação entre os povos entre as famílias entre as pessoas entre os negócios então é muito interessante e por isso um direito vastíssimo como dizia o nosso presidente e o doutor Mark agora há pouco é um sobre direito porque o direito internacional vai regular quando há situações internacionais quase todos os temas da vida civil do direito vai ter o direito internacional das famílias o direito internacional dos negócios dos contratos o direito internacional penal como bem nossos colegas se expuseram há pouco então agradeço a palestra do doutor Davi e bom vamos adentrar então no tema vou tentar ser rápido a cooperação jurídica internacional nos temas de família é muito importante porque veja nem todas as pessoas vão fazer contratos internacionais os casos de direito penal de extradição esse tipo de coisa não acontece com tanta frequência como estamos vendo hoje em dia as famílias internacionais então acaba que a necessidade de uma cooperação jurídica internacional nesses casos que são casos mais próximos do dia a dia das pessoas é muito importante então você veja que são temas que são importantes as famílias as pessoas alimentos cobrança de alimentos há pouco tempo atrás eu apunto na área já tem umas duas décadas então assim há algum tempo atrás algum cliente que viesse com uma demanda de cobrar alimentos de um pai ausente no exterior teria muita dificuldade mas hoje em dia isso não é mais uma dificuldade tão grande como dizia o doutor Marco quer dizer não dá mais para achar que vou fugir das minhas responsabilidades por causa do direito internacional por causa do fato de que o mundo já não é mais tão grande o mundo é menor hoje em dia o direito consegue alcançar situações em outros locais o direito internacional cuida de ser a longa mãos do direito a mão longa do direito para alcançar situações em outros países também então nesses casos de família nós temos várias previsões de cooperação jurídica internacional hoje que vão ajudar as situações de família vão ajudar as pessoas a resolver os seus problemas nessa seara você veja que em matérias de alimento nós vamos mencionar aqui tem a convenção de AIA acerca da cobrança de alimentos que foi internalizada aqui no Brasil em 2017 é uma convenção de 2007 mas ela foi internalizada aqui 10 anos depois mas é uma convenção muito boa que facilita os trâmites de cobrança de alimentos nós temos também na questão da residência da criança que é a famosa convenção de AIA acerca dos efeitos civis do sequestro internacional de menores que vai ter um arcabouço de cooperação jurídica para impedir que um geritor simplesmente arbitrariamente retire uma criança do local onde ela vivia leve essa criança para outro país e não haja uma regulação acerca disso então essa convenção vem prever o retorno dessa criança imediato para a jurisdição da residência habitual para que lá se discuta se ela deve ou não vir ao Brasil ou sair daquele país afinal é aquele judiciário que deve decidir acerca disso não dá para uma pessoa simplesmente dizer que vai passar férias ou sair de noite quando o outro acorda e não vê mais o seu filho em casa as coisas que haveram o princípio da confiança é isso aí o judiciário do outro país é capaz de decidir sem xenofobia sem racismo hoje nós estamos numa vamos dizer assim numa outra etapa dos direitos de terceira geração quero crer quero imaginar quero ter a confiança nesse sentido então esses temas de direito de família hoje tem um arcabouço jurídico à disposição para ser usado a questão do sequestro que era que mencionava a questão dos alimentos há outras questões também como por exemplo a questão da adoção existem convenções internacionais que cuidam da adoção internacional em que pese essa situação da adoção no Brasil infelizmente ser ainda uma convenção pouco prática a cooperação judiciária que existe ou cooperação jurídica melhor dizendo que existe é a instituição de algumas entidades que vão fazer a análise psicossocial daquela família para dizer se a família é apta a fazer uma adoção ou não daquela criança então não precisaria de um trâmite longo para quando pretendentes da adoção no exterior quisessem adotar uma criança no Brasil por exemplo não tivesse de se submeter ao estudo psicossocial no Brasil ou uma carta rogatória lenta ser processada então quer dizer já existe uma cooperação jurídica para que entidades do país onde moram os adotantes essa entidade possa fazer o estudo social daqueles pais para poder emitir um laudo e assim esse laudo ser aceito em razão da convenção no Brasil para que se opere a adoção mas infelizmente a adoção internacional no Brasil ela é colocada assim no limbo colocada assim como última opção de adoção ela só pode ser efetivada após as crianças os adotantes os pretendentes nacionais primeiro fazerem a adoção e como se sabe a própria fila de adoção nacional não anda então assim há pais querendo adotar e há crianças precisando ser adotadas e não há o match não ocorre com a velocidade não há sempre um déficit e com isso o que ocorre é que o adotante internacional nunca consegue adotar uma criança nacional nem os nacionais conseguem direito com a eficiência que deveria ser e os adotantes internacionais muito menos tem ocorrido casos em que brasileiros têm pretendido com o uso das convenções da cooperação jurídica internacional têm pretendido adotar crianças no exterior eu estava vendo um artista que estava fazendo isso aí de adotar uma criança no exterior porque no Brasil é muito lento e reforma atrás de reforma governo atrás de governo ninguém dá atenção a essa questão que é uma questão que aflige é uma questão que incomoda saber que ela poderia ser melhor resolvida e não é parece um descaso das autoridades do judiciário inclusive que é lento sobre isso não dá atenção devida e isso realmente é uma situação triste é lamentável enfim mas a adoção é realmente uma questão mais residual o principal tema de cooperação jurídica internacional é que há uma atuação maior há um número de casos elevado o processamento se eu não me engano é cerca de 800 casos por semestre alguma coisa assim de alimentos internacionais a situação de demandar alimentos no exterior ou de crianças no exterior demandarem de geritores no Brasil é mais frequente então graças a Deus existe então hoje essa convenção facilita bastante o trâmite desses casos é a convenção de AIA de 2007 como mencionava há pouco existia anteriormente uma outra convenção que era a convenção de Nova York de 1956 a convenção de AIA ela veio para reger as situações ela meio que ela revogou a convenção de Nova York é uma estipulação na convenção de AIA de cobrança de alimentos que menciona que quando os países signatários da convenção de AIA também forem signatários da convenção de Nova York vai reger os casos de cobrança de alimentos no exterior agora a convenção de AIA então ficou muito mais fácil cobrar alimentos no exterior veja que a convenção de AIA acerca dos alimentos prevê a cooperação entre autoridades centrais dos países envolvidos para várias coisas eu vou até ler aqui rapidamente o que prevê a convenção de AIA de alimentos qual vai ser a cooperação então a presente convenção ela tem por objeto assegurar a eficácia da cobrança internacional de alimentos para crianças e outros membros da família principalmente ao estabelecer um sistema abrangente de cooperação entre as autoridades dos estados contratantes possibilitar a apresentação de pedidos para a obtenção de decisões em matéria de alimentos garantir o reconhecimento e a execução das decisões em matéria de alimentos e requerer medidas eficazes para a rápida execução de decisões em matéria de alimentos talvez outra a gente recebe um outro cliente aqui dizendo olha essa decisão aí é do Brasil não vai chegar até mim eu não tenho que obedecer eu falo senhora cuidado porque não é bem assim vai chegar aí uma citação na sua porta e não deve demorar muito então é melhor você se preparar e de fato ocorre isso a convenção de AIA ela prevê não só os atos de intimação de citação como ela prevê também a cooperação para a própria propositura da ação com assistência jurídica gratuito então assim a pessoa que quer fazer o pedido no exterior obviamente às vezes ela vai precisar do advogado aqui para poder formular o processo é um processo realmente complexo mas há essa previsão ela faz o pedido aqui para a proposta da ação ocorrer no exterior ou vice-versa ou então se ela tem já uma decisão aqui para essa decisão ser reconhecida e executada no exterior então assim não é só uma convenção que prevê atos de citação de rapidez de carta rogatória não ela prevê a própria propositura das ações o reconhecimento ou a homologação por assim dizer que a homologação é o reconhecimento e a execução com atos executórios com atos de a cobrança dos alimentos o envio da cobrança para o empregador do devedor de alimentos e também o processamento do envio do valor para o Brasil então existe uma estrutura que já está melhorando cada ano que passa no sentido dessa cobrança ser auferida ser enviada antes havia dificuldade como é que eu envio uma vez a gente recebeu aqui da Austrália uma cobrança de um valor de alimentos em cheques australianos então só o que o banco cobrava para poder descontar o cheque era mais do que os alimentos que estavam sendo pagos então hoje em dia já há uma facilidade então assim você pode pedir para localizar o genitor também com o uso da convenção de área ela também tem aqui no artigo décimo dela os pedidos disponíveis como eu estava mencionando reconhecimento ou execução da decisão execução da decisão proferida obtenção de decisão no estado requerido obtenção de decisão no estado requerido quando o reconhecimento e a execução da decisão não forem possíveis ou tiverem sido denegados por falta de requisito para reconhecimento ou homologação modificação de decisão proferida no estado requerido modificação de decisão proferida em outro estado que não requerido e aí todas essas questões de execução também de cobrança inclusive então essa situação dos alimentos calha muito a possibilidade de cooperação jurídica a existência da cooperação jurídica internacional tudo isso pode ser feito por meio da convenção de AI e muitos países são signatários dessa convenção de AI 2007 a maioria dos países que tem muitas relações com o Brasil são signatários então aqui no Mercosul você tem Uruguai você tem Colômbia você tem o Equador você tem a Argentina na Europa você tem os Estados Unidos que é muito importante na Europa você tem Itália França Portugal Espanha Inglaterra Reino Unido Alemanha então você tem os principais países que interagem mais com o Brasil então a convenção prevê também que a autoridade central dê informações sobre o que está acontecendo a cada seis semanas depois de seis meses então existe aí uma facilidade com uma convenção muito bem elaborada a autoridade central brasileira para essa convenção que é a que vai receber os pedidos e que vai também executar os pedidos recebidos de outros países é o DRCI que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça em Brasília ele vai receber os pedidos e vai dar seguimento no processo enviar para outro país e tudo mais então é uma convenção muito importante você vê aí a importância da cooperação jurídica na questão dos alimentos e enfim já falei da adoção falei dos alimentos vou falar agora do sequestro internacional que é essa situação lamentável obviamente há as razões pelas quais isso pode ocorrer então assim a convenção prevê as exceções ao retorno da criança a previsão principal da convenção diária é o retorno leva a criança de volta onde ela morava onde a família estava constituída o judiciário de lá vai ser capaz de julgar se houve um problema de violência doméstica se houve um problema de você não pode simplesmente tirar do Estado agir com as próprias mãos então ela prevê esse retorno da criança então nessa convenção existe aí as autoridades centrais também que elas vão elas não vão ter um apoio tão grande como foi previsto aí na convenção de alimentos mas elas vão ter um papel importante elas vão ter o papel de no caso do Brasil é a Secretaria de Direitos Humanos que de vez em quando fica na aba da Presidência da República de vez em quando volta para o Ministério da Justiça ela vai invivindo se eu não me engano hoje ela está na aba da Presidência então eles ajudam na interlocução entre os judiciários tem um fator muito importante que eu já utilizei em alguns processos que a gente tem aqui no escritório o escritório tem bastante processo nessa área tem experiência nessa área a autoridade central foi muito importante para colocar em contato os dois juízes porque às vezes existia uma decisão existia uma decisão de guarda no exterior um dos diretores trouxe ao Brasil independentemente da decisão que já existia no exterior e o juiz que estava julgando aqui o processo de retorno da criança quis conversar com o juiz no exterior então a autoridade central possibilitou essa conversa isso é muito interessante que o juiz vai ouvir de primeira mão no tete a tete ali as observações que o juiz que deu a sentença de guarda pode fazer o juiz que viu das primeiras instâncias de piso que viu a questão que está sendo discutida e que às vezes vai se discutir uma coisa aqui no Brasil que ocorreu lá então é lá que você tem que ouvir é lá então essa possibilidade de cooperação através das autoridades centrais é muito interessante as autoridades centrais podem ajudar a localizar as crianças no Brasil quando não tem a localização dos menores vou pegar a convenção aqui o que as autoridades centrais podem fazer para ajudar em muitos casos elas não vão entrar com o processo isso não tem um arcabouço jurídico aqui no Brasil até você tem a AGU que ajuda mas representando o estado brasileiro e não representando o pai mas faz a propositura mas em vários países isso não ocorre não tem esse arcabouço tão grande quanto a convenção de alimentos mas as autoridades centrais vão ajudar a localizar a criança a evitar novos danos a criança assegurar a entrega voluntária da criança a proceder a troca de informações relativas à situação social da criança fornecer informações de caráter geral sobre a legislação do seu estado quer dizer ela dá informações acerca da lei do outro estado elas trocam informações enviam isso ao juízo favorecem a abertura do processo acordam ou facilitam elas fazem a mediação que é muito interessante há uma tentativa de mediação é um processo às vezes que demora um pouco mas é interessante haver a tentativa de mediação acho que em casos de família isso é sempre muito pertinente então assim a visitação por exemplo é uma questão que às vezes é premente um processo no Brasil pode demorar e a visitação enquanto o processo está em curso é uma questão delicada o pai quer ver a criança então isso também pode ser ajudado auxiliar como eu disse a autoridade central não faz a propositura da ação mas ela ajuda em toda a situação dá um auxílio à pessoa como se o brasileiro tivesse um auxílio no exterior de um órgão público ou vice-versa um estrangeiro aqui isso é muito interessante no direito internacional essa cooperação jurídica é realmente muito 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 interessante então assim das minhas notas aqui acerca disso eu acho que era o que era pertinente mencionar eu faço uma anotação acerca da mudança do código de processo civil em 2015 ele trouxe a figura do exequator de medidas incidentais decisões liminares decisões interlocutórias isso é muito interessante em termos de cooperação jurídica porque antigamente no regime do outro código de processo civil uma decisão estrangeira que desse por exemplo uma decisão de visitação uma decisão de alimentos alguma coisa assim que se tivesse que ser executada no Brasil por meio de carta rogatória para ser uma medida executória para executar alguma coisa não ser somente uma mera citação uma mera notificação precisava de homologar só que não havia possibilidade de homologação de decisões interlocutórias então isso era negado então ficava sem a cooperação jurídica as decisões liminares então o código de 2015 trouxe essa figura e ele ainda é mais fácil do que a execução das sentenças transitadas em julgado porque as sentenças transitadas em julgado necessitam ser homologadas para depois serem executadas aqui primeiro você faz a homologação de sentença estrangeira como o doutor Davi estava dizendo depois você executa mas as decisões liminares elas dependem somente do exequato não depende de todo aquele procedimento da homologação de sentença estrangeira então isso é uma nota interessante acerca da cooperação jurídica internacional que cabe em todos os outros temas não somente aos temas de direito de família e a outra nota é que poderiam haver outras convenções que trouxessem outros arcabouços de cooperação jurídica internacional e outros temas de direito de família como por exemplo o tema da visitação que é um tema difícil como havia dito quando às vezes há uma dificuldade em exercer uma visitação no outro país isso é uma questão que poderia existem já convenções acerca disso convenções acerca de reconhecimento de casamento do exterior disputa de guardas internacionais então não tem essas convenções como são sobre sucessão direitos sucessórios validade de testamentos por exemplo o Brasil não ratificou convenções que já foram feitas acerca desses sistemas no âmbito da conferência da AIA que é um centro de produção de tratados internacionais por excelência mas esses então são os comentários que me cabiam fazer agradeço mais uma vez ao presidente por estar aqui por ter sido convidado a participar dessa nobre mesa aqui fico feliz me mantenho à disposição viu doutor Marques sempre precisar e bom agradeço a todos os participantes a todos os telespectadores também muito obrigado doutor Sérgio sempre uma honra tê-lo conosco aqui sempre muito bom ouvi-lo a sua experiência o seu conhecimento vasto e nós com certeza vamos estar sempre juntos aí em outros painéis e com isso eu quero trazer à mesa o doutor Adler que é o nosso secretário da Comissão de Direito Internacional ele é um advogado especializado em Direito Internacional e Tributário MBA pela Fundação Getúlio Vargas e ele vai falar hoje para nós sobre Ordens de Restrição Patrimonial Internacional Penhoras e Bloqueios com a palavra doutor Adler doutor Marques muito obrigado muito obrigado aos colegas eu vou aproveitar acredito que eu sou o último da lista não é isso? last but not least ah obrigado eu vou fazer aqui a minha fala vai ser rápida muita coisa já foi abordada pelos colegas vai ser bem pontual queria só antes de começar comentar aqui alguns pontos que foram falados e já contou por último vou ter aquele privilégio da defesa de falar e não ser contestado é o seguinte quando o Davi comentou sobre a ordem pública não é doutor Davi realmente é um dos temas menos estudados no Brasil eu estava levantando a bibliografia sobre isso outro dia poucos livros quase não tem estudos sobre esse assunto assim aprofundados eu vi de alguma coisa na área até processual interna mas na área internacional é um tema aí que demanda bastante estudo então parabéns ao doutor Mark também para o nosso presidente que gosta muito desse tema estamos esperando um livro aí tá Mark o doutor Sérgio Botinha comentou sobre a questão do rechace se ele não violaria uma ordem pública internacional por acaso ontem até estava comentando ali no meu Instagram sobre direito islâmico que é uma coisa que a gente não estuda na faculdade pouca gente no Brasil sabe se você levar em conta que o direito islâmico rege mais de um bilhão de pessoas e vários impérios e países etc império otomano até outro dia eu acho que esses temas de direito de família islâmico não poderiam ser considerados como violando a ordem jurídica internacional eles são muito presentes na verdade eu acho que realmente aí pula para uma ordem jurídica interna e no sentido de compatibilização claro que Sérgio é um comentário aqui porque eu vejo trabalho bastante com o mundo islâmico assim Dubai e tal e eu vejo que eles têm uma consistência interna muito grande acaba que você tem que respeitar senão você exclui um quarto não sei um quinto um sexto da humanidade das relações nacionais então achei um tema interessante doutor Adler interrompendo já pedindo desculpa é claro de acordo tem coisas tem coisas tem cliente também de Abu Dhabi do Dominado dos Árabes e da Arábia Saudita mas tem que ter uma polêmica se não tivesse nenhuma polêmica aqui nesse painel é claro obrigado que isso a outra colega estava comentando também sobre a questão dos sírios isso eu posso falar em primeira mão porque eu frequento aqui em Belo Horizonte a igreja do Sagrado Coração de Jesus inclusive hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus tá por coincidência e a igreja ela é da comunidade síria no Brasil o padre Jorge é o paroco lá o padre Jorge um abraço e ele ele mesmo ele é sírio né vem aqui para rezar a missa para a comunidade síria e árabe em Belo Horizonte e ele organizou a recepção de mais de 150 sírios inclusive crianças bebês famílias inteiras que vieram para Belo Horizonte nesses últimos 10 anos aí de guerra caladinho né não foi tão divulgado assim em volta e meia saiu uma notícia mas eu tô dizendo isso para reforçar que essa questão da cooperação internacional na parte de refugiados etc funciona de verdade eu vi isso acontecer né a Polícia Federal em Belo Horizonte não só em Brasília também atuou muito bem nisso então eu achei super interessante a menção realmente foi um teste essa guerra da Síria aqui para o Brasil né porque só em Belo Horizonte que não é o foco principal vieram 150 pessoas ah outra coisa que acho que foi o doutor Sérgio também que falou a questão do juiz conversando com o juiz né o juiz do Brasil conversando com o juiz lá dos Estados Unidos isso é muito interessante porque isso tem um aspecto político que é especial porque não são dois diplomatas conversando não é um presidente de um país mandando recado para o diplomata do outro país não é uma troca técnica igual você tem na relação de aviação né falar olha esse avião tem que andar assim assado é uma relação ao mesmo tempo jurídica porque está num contexto de cooperação e política porque os dois juízes em teoria assim não tem nada que conversar né o juiz não é testemunho do outro etc mas eles estão tentando ali uma colaboração eu achei bem bacana porque é uma situação totalmente especial que a gente tem oportunidade de participar trabalhando com direito internacional não sei se o doutor Sérgio quiser comentar sobre isso eu achei uma das coisas mais interessantes também Adler eu fiquei assim eu fiquei feliz quando o juiz brasileiro que geralmente é mais fica mais assim não gosta muito desse tipo de providência direta dele próprio né do juiz tomando a frente para fazer a diligência mas eu achei muito interessante que mostrou o interesse do juiz e o juiz americano foi totalmente também disponível então foi muito interessante realmente quando isso aconteceu e eu sempre sugiro que aconteça novamente em outros casos que há uma analogia maravilha bom pessoal é os colegas falaram muito bem sobre a matéria eu queria falar aqui uma coisa bem pontual que são as ordens de restrição patrimonial como o doutor Davi mencionou né os outros colegas mencionaram as ordens de restrição patrimonial na prática o que que são são mais ou menos ou liminares que são dadas no meio de um curso de um processo no exterior ou um processo arbitral ou um processo judicial mesmo o mais conhecido eu acho que já está no Brasil atuando aí há mais de um século são os arrestos de navio que acontecem muito né ou seja o navio tem um navio estrangeiro aqui no Brasil ele tem alguma dívida ou com partes brasileiras ou mesmo até com partes estrangeiras mesmo eles vêm aqui no Brasil pedir o arresto arresto é mais um termo estrangeiro mas seria uma espécie de bloqueio ou penhora daquele navio para forçar o pagamento da dívida isso mesmo antes de todas essas inovações legais recentes da cooperação judicial já existia já existia bastante e agora ficou assim ainda mais claro mais potente a parte do arresto de navios como os colegas mencionaram não é bem aí uma homologação de sentença estrangeira é um executor de uma ordem de restrição do exterior que o Brasil tradicionalmente sempre concedia então o que mudou a gente tinha digamos assim essa exceção que são os navios que é um caso muito especial e no contexto geral o que acontecia acontecia o seguinte se você pegar ali anos 70 80 um pouco antes disso realmente o STF negava praticamente tudo não permitia de modo geral o exequato de ordens de restrição patrimonial a situação vem mudando muito lentamente até que em 2005 os colegas mencionaram passou para o STJ competência o STJ já mais flexível e agora com as mudanças legais recentes especialmente não só o novo CPC mas as alterações a antiga lei de introdução ao código civil atual lei de introdução aos nomes do direito brasileiro posteriormente a celebração de mais convenções internacionais de colaboração judicial inclusive com a China uma que é muito importante mas não só com a China como Mercosul vários outros países Panamá e finalmente agora com uma atuação do CNJ também muito internacionalizada e a evolução na doutrina você vê que a situação agora é o oposto do que era há 50 anos o STJ tende a autorizar não só todo tipo mas muitos tipos de medidas liminares ou emergenciais até mesmo sem a citação do réu diretamente você vê lá na jurisprudência do STJ que ele menciona que vai ter o contraditório postergado o contraditório temporariamente suspenso para permitir uma ordem de restrição patrimonial para que não perca efeito então hoje você vê que esse tipo de ordem de restrição está sendo muito mais bem aceita no direito brasileiro como fruto de leis novas de convenções internacionais e de uma evolução doutrinária mesmo eu acho que todo mundo enfatizou isso bem como que o Brasil saiu de uma posição de estar totalmente escondidinho para ser um país mais aberto à comunidade internacional inclusive na área patrimonial o que que eu achei falando dessa parte patrimonial o que que eu achei interessante também a gente sabe que a gente tem uma digamos assim uma macroestrutura que está funcionando ou seja o STJ está mais aberto a aceitar pedidos emergenciais de restrição patrimonial em geral penhoras bloqueios etc agora uma coisa que eu nunca vi talvez por falta de conhecimento até do pessoal no exterior é alguém no exterior pedir o uso específico de ferramentas então por exemplo SISBAJUD ferramentas do DETRAN esse tipo de ferramenta embora teoricamente seja possível pedir porque são medidas restritivas de modo geral talvez não sejam muito conhecidas do exterior mas eu tenho a impressão que à medida que os advogados vão se inteirando mais disso que nós vamos ver inclusive pedidos muito específicos daqui a pouco no STJ gostaria que fizesse uma verificação do sistema DETRAN para bloquear um veículo ou fizesse lá o que tem agora quem trabalha com litigios conhece aquele sistema novo do BACEN que permite 30 dias consecutivos de ordem de bloqueio de ordem de penhora e eu tenho a impressão que o STJ tende a conceder porque se ele seguir nessa linha se não houver um retrocesso se ele seguir nessa linha ele tende a flexibilizar bastante um outro ponto interessante que eu achei é o seguinte essas convenções de cooperação judicial eu mencionei a China porque é realmente uma notável mas temos com o Mercosul temos com vários países eu vejo que elas ajudam bastante em vários sentidos eles ajudam para começar no sentido de convencimento político o juiz vê que tem a convenção já fica mais propenso a aceitar ajudam também porque algumas convenções dessa elas têm dispositivos que falam ou sobre documentação ou sobre essa comunicação direta que o doutor Sérgio mencionou ou seja o juiz ganha mais meios de conhecer o caso por meio dessas convenções então elas acabam embora elas não sejam necessárias rigorosamente absolutamente necessárias elas acabam na prática ajudando muito esse tipo de cooperação e para encerrar ao invés de ter muitos estudantes aí assistindo para encerrar o que eu gostaria de falar é que nós falamos aqui muito de cooperação etc mas na parte comercial cível contratual nem sempre o estrangeiro ou a parte que está fora realmente precisa do pedido de cooperação em alguns casos aqui no Brasil existem execuções diretas o caso mais típico seria de títulos de crédito típicos ou seja cheques notas promissórias esse tipo de coisa cartas de crédito que são títulos bancários usados muito em comércio exterior eles podem ser executados diretamente no Brasil como uma ação direta iniciada aqui existem algumas outras ações desse tipo por exemplo alienação fiduciária alguns tipos de pedido de seguro que podem ser pedidos diretamente de execução contra seguradoras e tal no contexto do comércio exterior eles são muito comuns e eles embora pareçam muito com a cooperação interjudicial na verdade são ações autônomas que o código de processo civil permite para uma pessoa que é não residente não estrangeira etc toma uma medida judicial aqui direta e aí já entra direto com o processo de execução por exemplo para executar uma nota promissória entendeu não é um um sistema colaborativo ou de cooperação judicial eu vejo que muitas vezes não está claro na cabeça das pessoas porque às vezes elas acham assim que toda vez que tem um estrangeiro ou não residente que vai atuar no Brasil ele tem que passar pela STJ e tal não é sempre assim por exemplo quando você tem uma arbitragem internacional que a sede é aqui você tem um processo para todos os fins brasileiros ou quando a execução são de esses títulos específicos claro que executar um laudo arbitral é diferente tem que passar pela STJ mas executar uma nota promissória você pode executar direto e existem algumas dúvidas em relação a essas cláusulas auto-executórias de contrato então digamos que dentro do contrato você tem uma cláusula auto-executória ou uma multa ou liquidated damages uma penalidade própria e o contrato menciona que ele é auto-executável eu acho que não tem jurisprudência ainda exatamente sobre isso do Brasil mas é um caso que deve aparecer especialmente agora que a gente vai ter esses chamados smart contracts contratos inteligentes que usam bitcoin etc que em teoria eles puxam um pouco para o lado do título de crédito eles seriam auto-executáveis e é claro que executáveis no sistema blockchain na nuvem lá dos bitcoins nos computadores mas se você tiver entre aspas uma penhora eletrônica de bitcoin no Brasil auto-executável a justiça brasileira vai aceitar isso como se fosse assim digamos uma execução de título de crédito ela vai falar não, para tudo volta lá tem que ter uma ação judicial para a gente verificar eu acho que esses pontos são os pontos que estão mais na ponta e que nós vamos ter que responder em breve pessoal no mais eu agradeço demais quem está assistindo eu queria fazer só esse fechamento mesmo e devolvo a palavra ao presidente doutor Mark doutor Adler muito obrigado é sempre bom ouvi-lo muito obrigado mesmo excelente explanação querendo fazer uma pequena retificação auto-retificação no início da palestra eu falava sobre cartas rogatórias ativas e passivas para quem acompanhou desde o princípio as cartas rogatórias ativas são aquelas saindo do Brasil para o exterior um tribunal brasileiro envia para o Ministério da Justiça mais especificamente para o DRCI o seu pedido que vai para o exterior então fazendo essa retificação mas no mais foi uma honra para nós da comissão estarmos com vocês obrigado para quem esteve aqui até o final é muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência teórica e prática no direito internacional e vamos continuar continue acompanhando acompanhando cada um dos profissionais que estiveram aqui conosco que nós vamos dar mais notícias ao longo desse mês do próximo de qual será o nosso próximo evento uma honra para nós um bom dia uma boa tarde boa tarde tchau 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 A CIDADE NO BRASIL